Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Procura-se Super-Heróis. E hoje, super especial, um papo incrível com Felipe Maronese, um psicólogo, treinador de psicólogo e outras coisas a mais que a gente vai conhecer hoje, né? E além da sua vida, seja muito bem-vindo, meu irmão. Bom, prazer estar aqui no Procurando Super-Heróis e vamos lá entender se eu ganho esse selo de super-herói no final. Vai ganhar com certeza. Só pra dar uma introdução pra galera aqui, então na verdade você não é mais somente psicólogo há algum tempo, né? Também é um treinador, um criador de infoprodutos, tem algumas coisas que estão rolando muito bacana aí que você vai contar pra gente hoje, né? Cara, psicologia sempre foi a minha paixão, eu comecei aos 17 anos de idade a faculdade, amo atender meus pacientes, tenho uma agenda bem cheia, bem completa. E além disso, eu também ensino psicoterapeutas a levar saúde mental pro mundo inteiro. Caraca, eu tenho certeza absoluta que agora todo mundo quer saber como, né? Mas, antes da gente te contar o segredo, vamos contar um pouquinho do segredo hoje aqui, quero falar pra galera aí que já tá aí, já aproveitando pra curtir o vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha, manda pra galera aí, chama todo mundo pra cá, porque vai ser incrível com certeza, hein? Quem não vê tá perdendo com certeza, ajuda a gente. Quero mandar um recadinho também, pra você que é empreendedor, que tem uma empresa, seja aquela barraquinha do cachorro quente, seja um psicólogo, seja um dono de um supermercado, anunciarem um podcast tem sido cada vez mais uma estratégia super interessante, por conta do alcance, por conta da evolução dessa plataforma, que hoje já, eu diria que meio que roubou o espaço de televisão e de rádio. Então, anunciar um podcast é muito vantajoso, em todos os sentidos, do custo e do alcance. Chama a gente, contato tá aí na tela, vocês vão curtir demais, tenho certeza absoluta, tem vários planos, várias possibilidades, chama a gente aí. E, voltando aqui, vamos continuar na resenha, eu quero já falar sobre isso, já vamos entregar já, assim, pras pessoas. A internet, hoje, nesse mundo digital, nos traz um alcance muito grande, né? A gente chega em muito mais pessoas, embora algumas profissões, essas antigamente, bem antigamente, que faz tempo já que é digital, mas eram quase que 100% presenciais, já estão encontrando caminhos, né? Pra conseguir atingir muito mais pessoas. Qual foi o seu caminho pra atingir muito mais pessoas, como você já começou falando aí? Como sair da psicologia tradicional, de consultório presencial e executar, encontrar esse caminho do digital? Olha, por mais clichê, né? Esses dias eu escutei uma frase que fala que todo clichê é uma verdade. Por mais clichê que pareça, tudo começa e termina no acreditar. Eu tenho, né, tatuado a palavra believe, porque a partir do momento que eu passei a acreditar no meu valor enquanto indivíduo, porque currículo é muito fácil. Você faz uma faculdade nova, você faz um curso novo, mas quando eu aprendi a acreditar no meu valor enquanto indivíduo, é muito fácil você pôr isso pro mundo. Então, muitas vezes, né, Anderson, as pessoas me procuram e elas querem ter sucesso, mas elas não se conectaram com o seu propósito. Muitos psicólogos, terapeutas, eles querem ter sucesso no consultório, mas o consultório dele é aquele, sabe aquele supermercado que tem tudo e não é especializado em nada, por exemplo? Ele não tem um propósito com que ele entrega. E na medida que isso vai tendo uma conexão maior, os resultados vão vindo através de muitas ferramentas, eu falo de 15, que eu ensino dentro do meu método, por exemplo, a empreender na prática, porque a clínica, ela é empreendedorismo, por isso que eu adorei o seu convite pra falar disso aqui. Caraca, muito legal, muito legal mesmo. Eu adoro a área de psicologia e te confesso que não é da vida inteira, assim, mas eu, na minha vida adulta, o meu curso de sonho, de lazer, é cursar psicologia, sabia? De verdade, assim, aqui eu tenho vontade de estudar pelo conhecimento, né, nem profissionalmente. Então, eu sou, é, fica até suspeito elogiar ou falar sobre psicologia, sobre as ideias, então, você vai falando aí, eu vou olhando e falo, cara, fantástico, é isso. Mas o caminho não é tão simples, porque a gente conhece muita gente, tem muita gente que tem o curso, tem a graduação, tem algumas coisas, mas as pessoas têm um tanto quanto dificuldade, sabe, de encontrar o caminho. E como encontrar esse caminho pra ter sucesso e atingir as pessoas e ter uma alternativa dentro desse ramo que você está trabalhando hoje? Olha, o sucesso, ele é uma experiência única e intransferível, né? Então, hoje, quando eu falo, eu sou Felipe Maronesi, sou psicólogo de formação e empreendedor por vocação, faturo mais de 50 mil reais todos os meses com a psicoterapia, e há bons anos, a minha carreira me entrega mais de 6 dígitos de faturamento todos os meses. Mas você sabe muito bem que não foi assim que as coisas começaram. Comecei na CLT, o meu primeiro salário foi uma bolsa auxílio de 250 reais por mês, né? E o foco nunca foi na grana. Eu costumo dizer que eu era o garoto com uma chance só. Não tinha muito outra chance. Quando eu decido sair da CLT pra ir pra clínica, Anderson, eu tinha um combinado comigo mesmo. Doze meses fora e você volta pro RH. E eu não queria, né? Só pra você ter ideia, cara, eu trabalhava, quando eu chegava de manhã, eu pegava um post-it e eu colocava aqui na tela, no relógio do computador, pra eu não ver a hora, pra que a hora passasse mais rápido. Então, você imagina, você trabalhar contando a hora no relógio. Se você trabalha olhando a hora no relógio, meu irmão, você precisa dar uma virada nessa sua vida. E quando você pergunta como fazer isso no consultório, né? Inclusive, o meu método é exclusivo pra psicoterapeutas. Você tem uma ideia do barulho que eu tô fazendo no segmento da saúde mental? Tem psiquiatra batendo na minha porta falando, eu quero entrar. Eu falo, não, não é pra médico. É pra psicólogos e terapeutas. Por quê? Porque é o lugar que eu tenho referência. Mas em qualquer segmento de empreender, tem uma coisa muito básica que os meus alunos, eles chegam sem saber. Que é aonde você quer estar. Quantos pacientes você quer atender? Quais dias da semana você vai trabalhar? Qual vai ser o seu valor de sessão? Uma coisa muito simples, Anderson. Você já trabalhou com finanças, você sabe. As pessoas, como que elas montam um horário hoje no meu segmento? Elas perguntam pra dois, três colegas que atendem na mesma região e montam o valor. Sim, a média da região. E não funciona desse jeito. Você sabe muito bem que aquilo que a gente entrega, aquilo que a gente estuda, vai mudando muito. Então, pra quem tá começando a empreender no segmento da saúde mental, a dica número um é, saiba, tem uma meta. Eu quero faturar tanto. Eu quero atender X pacientes. Quero trabalhar tantas horas. Quero ter essa graduação, essa pós-graduação. Então, ter essa meta vai te dar aí recurso pra você. Tá, então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu acho que a gente chega muito solto, entendeu? E fica naquele discurso de que, ai, não dá certo pra mim, não funciona. Fantástico, viu? Eu venho da linha da formação em coach também, né? Então, isso pra mim é muito legal. E dentro dessa lógica, quando a gente fala em sucesso, em obter sucesso, quase sempre tem a palavra meta, assim. Mas antes de perguntar da meta, também pensando aqui, só não quero, aproveitando o gancho também, você colocou aí mais de 50k. Cara, é um baita de um faturamento. Se você pensar em 50k por mês, qual é a receita? É o método? Enfim, né? Se cabe essa pergunta, qual é a receita pra ter esse faturamento de mais de 50k por mês? Então, a conta não é muito difícil de fazer. Você divide a minha demanda de pacientes hoje por 50 mil que você vai chegar nesse valor. Então, eu me tornei um psicoterapeuta de alto valor. Então, hoje o meu valor de sessão não é o mais barato e nem vai ser. Então, eu não serei conhecido como o mais barato, né? Então, hoje eu trabalho cobrando o teto do meu conselho. E, obviamente, quando a gente recebe um paciente que não tem recurso financeiro, a gente encaminha, né? Pra outros profissionais, pra uma rede pública, pra uma rede de plano de saúde. Então, o primeiro passo é esse. Seria impossível eu faturar 50 mil reais por mês cobrando 30 reais a sessão ou 18, 10 reais a sessão como o plano de saúde faz. E isso, né, Anderson, é muito importante a gente lembrar que não foi desde o começo. Às vezes, as pessoas me veem hoje na internet e entendem assim, ele nasceu em berço de ouro. E a minha história não é essa, eu vim aqui pra contar ela. Eu comecei cobrando muito, 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 muito abaixo. Do mínimo, do mínimo, do mínimo que o meu conselho pedia na época. E essa construção foi vindo aos poucos, né? Hoje, eu carrego nas costas 16 mil sessões realizadas. E aí eu te faço uma pergunta. Você acha que o valor da consulta de alguém que tem zero sessões nas costas e alguém que tem 16 mil sessões nas costas deve ser o mesmo? Nem a pau. Nem ferrando. E tem público pra ambos. Pra não falar outra coisa. Isso é fantástico, cara. E eu creio que, talvez, por minha origem, eu também, em um determinado momento da minha vida, nesse sentido de se precificar, de colocar valor no seu trabalho, eu esbarrei com essa dificuldade, sabia? No sentido de que, eu não sei se é pela criação ou por não ter muito parâmetro, a gente sempre tem aquela, ah, mas será que vão pagar? Enfim, isso se passou contigo em algum momento? De ter que mudar essa lógica, essa mentalidade sobre precificá-lo. Não é nem precificar, é se dar valor. Você tocou no ponto. Não é sobre dinheiro. É sobre o valor. Quando eu falo psicoterapeuta de alto valor, paciente de alto valor, eu não estou falando de psicoterapeutas que só atendem ricos, ou que atendam ricos, e nem de pacientes que sejam ricos. Porque o valor que a gente deposita no processo não está relacionado à grana. E isso é muito difícil. Então, no começo, eu via uma psicóloga, um psicólogo que cobrava o teto do meu conselho, eu falava, ele é abusivo. Como pode, num país de um salário mínimo de mil reais, novecentos, na época, a pessoa cobrar quatrocentos numa sessão? Cobrar um salário mínimo num processo de terapia mensal. É abusivo. E depois eu fui entendendo que, peraí, não. Hoje meu endócrino cobra mil e duzentos reais. Eu não acho ele abusivo. Inclusive, eu tive uma situação de apêndice esse ano, foi super corrido, super de emergência. Sabe, a pessoa me atendeu full time, assim, não me cobrou um real a mais por isso, e nem precisava, era só um endócrino. Então, assim, eu fui percebendo com o tempo que não era sobre dinheiro. E você sabe quem foi a pessoa que fez a grande virada na minha vida? Foi o nosso querido amigo Sidney Martins. Quando eu fui para os hotéis ser aluno de treinamento, e depois quando eu virei também treinador, eu percebi muito que eu era um homem rico, independente de quanto dinheiro eu tivesse. E Anderson parece tão simples, mas eu tive uma virada de chave tão maravilhosa naquele dia. Sabe, eu acho que foi uma virada tão boa que eu me desprendi, assim, de o dinheiro não ser mais uma consequência. Porque para um cara que ganhava três pau na CLT, em menos de um ano está ganhando trinta por mês, é muita grana. Em menos de dois anos, estar faturando mais de cem mil por mês, que é quando eu abro a psicotia que você também conheceu, é tudo muito rápido. Então, foi impossível não ter uma relação com o dinheiro de ganância. E de, eu não posso perder isso. Por conta da escassez que eu tinha. Eu fui criado num ambiente de escassez. Muitos valores familiares, mas ainda um ambiente de escassez. E quando eu virei essa chave na minha vida, que eu entendi que eu era rico, independente de quanto dinheiro eu tinha, isso foi uma grande transformação. Então, se hoje você vai na minha casa, e eu não fiz mercado, não fiz sacolão, eu só tenho ali uma torradinha e um café, você vai tomar o melhor café coado e a melhor torradinha que eu puder fazer. Fantástico. Muito legal. E também, né, pegando ganchos ainda dessa lógica de... dessa base. Muito legal isso também, só adicionando também, que a minha vida teve uma mudança muito grande em um treinamento, que no meu caso foi o Leader Training lá do Osmar. Fantástico também. E outras pessoas que vieram aqui tiveram a vida mudada por treinamentos. Tem uma engenheira, Adriana Pasqueta, aqui da Grande, que falou que foi no Leader Training e mudou a vida. Tem a Clemilda, que também é outro exemplo fantástico. Então, é muito legal. E se tem mais pessoas que passam por isso, fica um insight legal, né, cara? Que as pessoas têm que buscar treinamento, buscar se desenvolver, porque a virada de chave pode estar em um final de semana, num treinamento que talvez ela não dê esse valor. Ou não entenda que vai haver essa virada de chave também. Sim. E eu era super preconceituoso com treinamento, porque eu venho de uma formação mais tradicional na psicologia. E aí, quando surgiu o coach, a PNL, eu sempre tive um olhar muito crítico a essa profissão. E quando eu fui participar do treinamento, e depois virar treinador, eu vi que é uma experiência extremamente imersiva e com profundidade, desde que feita pelas pessoas corretas. Exatamente. Então, tem que saber. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a Cle, Sidney, outros nomes que a gente admira muito, você, que a gente sabe que faz um trabalho respeitando o quadrado de cada um. Cara, isso é legal, hein? É muito legal. Eu, dentro do coach, eu vi muito isso, assim. Na linha do que a gente até comentou antes de começar aqui, hoje na internet, tudo que você vai fazer, na internet tem o hater ali e tal, o pessoal comenta. E na linha do coach comigo era isso. Aí, alguns psicólogos, inclusive, falam, ah, mas, sei lá, mas coach não é isso, tem que ser psicólogo e tal. Há um... Aí, eu, num primeiro momento, você se fecha e tem um preconceito, tem vontade de brigar, mas, num segundo momento, é o que está um pouquinho na cabeça das pessoas e, posteriormente, eu entendi que as pessoas não têm o conhecimento. Elas fazem os comentários ou falam com base em algo raso. Porque, quando você se aprofunda e entende, o cara que é coach, ele não tem que entrar mesmo, não tem que tratar alguém como psicólogo e não faz sentido nenhum. Ele não tem essa formação. Mas, dentro do coach, tem ferramentas, tem lógicas que podem ser aproveitadas e são úteis para todo mundo. Exatamente. E aí, é muito interessante, é legal. E muita gente tem esse preconceito também. Muito, muito interessante. E até com a psicologia, né? Por exemplo, as pessoas romantizam muito fazer terapia. E eu falo muito isso. Eu sou psicólogo, sou praticante de terapia há muito tempo. Se eu estou aqui hoje é porque uma psicóloga olhou para mim e falou qual vai ser o dia do seu pedido de demissão. É uma psicóloga que eu guardo muito no coração e hoje eu tenho a honra de dizer que ela trabalha no mesmo espaço que eu. Não trabalha para mim, mas trabalha na minha clínica. E eu tive esse alguém. Mas eu não romantizo. Então, existem várias formas de você adquirir autoconhecimento, né? Falando de tratamento, a psiquiatria, a psicologia realmente é indispensável. Mas quando a gente fala da terapia de camadas, de autoconhecimento, de profundidade, tem pessoas que vão encontrar isso na religião, tem pessoas que vão encontrar isso no coach, tem pessoas que vão encontrar isso através de um trabalho voluntário. Então, eu não romantizo que tudo vai mudar por conta da terapia. A terapia é um processo que alguns estão dispostos a entrar, né? Eu falo que é como uma piscina. Então, a gente tem o paciente que fica só no ofurosinho, no quentinho. Tem o paciente que põe o pé na água gelada, mas ele não entra. Tem o cara que entra, mas ele fica com água até o peito e não mergulha. E tem o que se entrega. E eu falo muito isso, que a terapia, elas são camadas mesmo que vão indo. E é lindo o processo, assim. O processo é lindo, lindo, lindo. Vira e mexe no consultório, meus olhos lacrimejam, assim, com o processo de mudança dos pacientes. Então, eu acho que, às vezes, a gente não acredita na gente. Eu, Felipe, eu não acreditava em mim, mas eu tive a Gisele, que olhou no meu olho e falou, você vai. Porque até hoje, na sua vida, tudo que você se comprometeu, você fez dar certo. e a prática clínica não vai ser diferente. Se eu não tivesse essa psicóloga, talvez eu até teria vindo para a clínica, mas num outro momento, de um outro modo. Isso é muito legal também. E é muito legal e muito importante dizer que a gente ouve muitas coisas. Uma coisa que eu ouvi sempre, assim, inclusive, já fiz terapia, isso sempre me fez muito bem, inclusive, que todo mundo merece, não precisa, né? merece fazer terapia em um sentido que agrega muito e abre a mente. Assim como a gente estava falando do treinamento, a terapia não serve somente em situações extremas. Aí eu queria aproveitar esse seu gancho para falar disso, que as pessoas acham que tem assim, ah, se eu estiver doente mesmo, eu estou em depressão, ou esperar o limite para fazer, não precisa, né? A terapia nos ajuda em outros vários sentidos, sem esperar chegar nesse extremo. Exatamente. E aí está aqui você que é a prova como um psicólogo que também tem, terafeuta, que também... Cada um vai usar de um jeito. Ela é uma ferramenta. Então tem a pessoa que só vai quando ela está transbordando, tem a pessoa que não vai. Isso tem um impacto, né, Anderson? Então vamos pensar num transtorno de ansiedade, num transtorno depressivo. Quanto mais tempo essa pessoa demora para aceitar a ajuda, mais instalada no adoecimento ela estará. E o processo tende, né, a ser mais moroso, talvez tenha virado uma doença crônica, talvez já tenha que entrar com psiquiatria ali a toque de caixa. Então realmente eu fico muito feliz assim, porque eu sou jovem, eu estou com 32 anos, me formei há oito anos, quase nove, e nesses oito anos aí eu vejo a psicologia, a saúde mental sendo vista de um jeito muito bonito. Porque antes eu falasse assim, ah Anderson, vai para a terapia. era como se eu tivesse te ofendendo. Verdade. Né, fazendo uma crítica desconstrutiva. E hoje quando eu falo, Anderson, já pensou em fazer terapia? Nossa, ia mudar tanto, você já recebe como um ato de cuidado. Sim. Né, eu acho isso muito bacana. e todos nós da saúde mental temos responsabilidade por a gente estar na internet, vira e mexe, fazendo um trabalho, né, para promover realmente a saúde mental. Fantástico. Muito legal. E voltando também ali no outro gancho que você falou de onde você veio, das suas raízes. Eu queria perguntar disso também. A sua infância, começando lá de trás, você morou onde? Onde você passou a sua infância? Ah, eu nasci numa mansão com muito dinheiro, muitos carros de luxo, meu berço era cravejado, o que fala, Lili? Cravejado de diamantes, herdeira. Na verdade, todos aqui, gente, é uma grande brincadeira, eu sou herdeira. É assim que muita gente me vê, mas quando eu lembro da minha infância, eu lembro de muita simplicidade, mas no sentido gostoso da coisa. Então, eu sou o primeiro filho de mais três, então eu tenho três irmãos e por ser o mais velho, eu tive ali mãe, minha mãe e meu pai durante muito tempo pra mim, durante muito tempo, sete primeiros anos de vida. Então, eu sempre pude curtir muito e quando o meu primeiro irmão veio, eu já tinha sete anos. Então, eu curti muito os meus irmãos. Então, eu tenho uma coisa com os meus três irmãos que se eu... Aqui, deixa eu te mostrar. É a tela do celular. Ah, que lindo, deixa eu ver. Eu tenho uma coisa... Uau, lindos eles também. Eu tenho uma coisa... Muito legal, cara. Eles são lindos. Eu tenho uma coisa com meus três irmãos, muito de cuidar deles, porque como a gente tem uma diferença, então pro mais velho são dez anos de diferença, pro mais novo, perdão. Pro mais novo, sim. Então, eu venho muito desse lugar de simplicidade. Então, as memórias que eu tenho era de muitos valores mesmo. Então, os meus pais ensinando muitos valores, muito trabalhadores. Então, o meu pai trabalha até hoje na área de indústria plástica, né? Então, ele é ferramenteiro de moldes plásticos. Então, essa garrafa, pra ela existir, ela passa por um molde plástico e ele foi desenhista e até hoje disso, criou todos nós através desse trabalho. Minha mãe, assim que meu segundo irmão veio, meu primeiro irmão, segundo filho, ela parou de trabalhar, né? E passou a dedicar a vida com o que você imagina, uma mulher com quatro filhos. Né? É muito difícil arrumar alguém pra achar. Não tinha aquela história de escola integral, pública, mal tinha esse tipo de recurso. Então, a gente veio muito, a minha vida era muito na simplicidade, mas era muito divertido, assim. Eu lembro que a gente comia danone uma vez por mês, que ia lá no mercado, fazia a compra do mês e tinha o iogurte. E como nós éramos em quatro, a gente sempre aprendeu muito o valor de dividir, né? Então, até hoje, por exemplo, às vezes eu saio com os meus irmãos, eu quero pagar uma conta, eu recebo eles em casa, eu vou pagar a comida, eles se incomodam, assim. Eu falo, não, na minha casa ninguém paga nada e eles ficam incomodados, porque nós sempre fomos criados nesse lugar de simples, né? Então, quando eu falo da escassez na minha vida, era muito difícil algumas escolhas que hoje eu não sei quanto custa isso, quanto custa aquilo, não vai levar isso porque é caro, esse brinquedo não dá, isso daqui não dá. Mas, assim, nunca passei fome, né? Tive pais com muitos valores mesmo, uma família toda, minha família é de descendência italiana, então a gente gosta de festa, de comida, de falar, de gesticular, igual eu tô fazendo. Então, eu venho muito desse lugar, eu nasci em São Roque, só nasci na Santa Casa de São Roque, mas eu cresci em Calcaia do Alto, que pra muitos é interior de São Paulo. É interior de Cotia. Sempre morei em Cotia, né? E pra você ter uma noção, como a clínica aconteceu pra mim de um modo absurdo. Assim que eu caso, eu moro em Cotia, né? Ali no 36 da Raposo, e com menos de dois anos de clínica, eu já tava morando na granja. Você sabe que pra gente é um metro quadrado muito... Todo mundo que é de Cotia aqui já se ligou. Já se ligou que a granja é um metro quadrado muito mais caro, e eu não moro na granja por status, eu moro por qualidade de vida. Então, hoje o meu consultório é no Open Mall Square, eu tô a um minuto, não tô zoando, eu gravo... Caraca. Eu gravo o History em um minuto, não deu tempo do History acabar. Já tá no estacionamento. Eu já tô no estacionamento do shopping. Então, eu busco muito essa qualidade de vida, e a próxima meta agora, que eu tô aprendendo muito com os meus alunos psicólogos e terapeutas, é alcançar a liberdade geográfica. Né? Que eu nunca pensei nisso. Eu nunca tive essa pretensão, né, Anderson, de, ah, eu quero trabalhar de qualquer lugar do mundo. E aí, ano passado, eu fiz uma viagem muito legal, assim, pra quatro países, e aí eu me senti um cocôzinho, né, pra não falar um palavrão, me senti muito pequeno. E aí eu fiz uma reflexão de que parece que eu tô num lugar que eu me sinto muito grande e eu preciso me sentir menor mais vezes. E aí, o ano passado, né, eu voltei, eu tava na Champs-Élysées, em Paris, olhando os fogos, e eu falei, esse é o último ano que eu trabalho presencial, eu quero viver a liberdade geográfica, né, porque eu quero me sentir pequeno mais vezes, eu quero ir pra mais lugares que eu me sinto pequeno. Eu acho isso incrível, essa liberdade de fato, né, porque a gente fala, muito ouve-se falar muito, a gente comenta sobre liberdade financeira, querer comprar o que quiser, mas quando você fala geográfica, mesmo assim, parece que expande um pouco mais, é específico, e é estar em qualquer lugar do mundo e trabalhando, e fazendo aquilo que você gosta, e tranquilo, não importa se você vai acordar em Paris, ou vai acordar em São Roque, tanto faz. Rio de Janeiro, que é o primeiro lugar da minha liberdade geográfica, vai ser 60 dias no Rio, não abro mão disso. Eu adoro o Rio, bom demais também. Muito legal. E aí, então, aí naquela infância, você morou a vida inteira mesmo, em Calcaia? Tem muitos amigos em Calcaia, muito legal lá, viu? Cara, a vida inteira. Na verdade, antes de sair de casa. Então, o que acontece? Como a gente vem de origem simples, a gente veio ter casa própria, meus pais vieram ter casa própria, sei lá, há 14 anos, faz pouco tempo. Então, a gente morava muito de aluguel. Então, a gente já chegou a morar em Calcaia, Cotia, Mairinque. A gente morou, mas muito mais em Calcaia. Teve até um período que a gente morou aqui em Cotia, mas muito mais lá. E é muito engraçado, porque meu pai, padrasto, né? Porque ele é meu padrasto, mas eu chamo de pai, ele tinha uma relação assim, eu não gosto de Calcaia. Ele fala, ah, o pessoal do interior, não sei o quê, o pessoal anda no meio da rua, não tem faixa. E hoje, ninguém tira o homem de Calcaia, inclusive ele tá achando que Calcaia cresceu e agora ele tá querendo ir pra um, ele comprou meio que um sítiozinho assim, ele tá querendo ir mais pro mato. O pessoal cresceu muito o padrão dele, agora não é mais interior. Ele que quer deslocar. E meu irmão Gabriel também tá no mesmo caminho, eles são muito good vibes. Agora Camila e o Guilherme, que são meus outros irmãos, eles com certeza daqui a pouco vão estar mais pra Cotia, se não São Paulo ou até fora do país. Ah, que legal. E eles são mais novos, então também, você falou que tem 10 anos de diferença pro mais novo, tá ainda 20 e poucos ali. a Camila é advogada, o Gui tá fazendo a medicina veterinária, que é o caçula, e o Gabriel tá fazendo engenharia de produção, se eu não me engano. Caramba, muito legal. E você era, e na época de escola, assim, pra eu pensar em como você chegou na graduação de psicologia, você era um bom aluno? Você sempre gostou de estudar? como era você, na adolescência, infância? Eu sempre fui muito comunicativo e arteiro. Então, eu fazia, mas eu era aquele que eu vou fazer a lição, vou terminar a lição primeiro, sempre fui muito competitivo, pra bagunçar mais. Pra sobrar mais tempo, pra conversa, pra bagunça. É, então, não fui CDF na faculdade, não fui CDF na escola, entendeu? Mas eu era muito do, de conversar, de brincar, muito essa coisa. Estudei no rock, lá em Calcaia. No rock, muita gente aí, amigos nossos, estudaram no rock, muito legal. Muito legal mesmo. E aí, você sempre quis ser psicólogo ou você foi por questão de oportunidade, que você acabou parando na psicologia. Olha, antes de eu, eu começo a trabalhar aos 15 anos de idade numa consultoria de RH na recepção. Meu trabalho era pegar ali o currículo da pessoa, naquela época era papel, fazer uma triagem básica e falar obrigado, se surgir alguma vaga, a gente te procura. E aí, tinha uma pessoa, uma mulher, que ela atendia numa sala, né, ela não era psicóloga, mas ela trabalhava com recrutamento e seleção. Então, ela fazia isso daqui que você está fazendo comigo. Ela entrevistava os candidatos para fazer se encaixar com as vagas. E eu achava aquele trabalho maravilhoso. E aí, eu tinha 15 anos de idade. Então, antes de entrar nessa consultoria, eu pensava em fazer TI, Direito ou ADM, né? Sim. E aí, quando eu entrei em recrutamento, em consultoria de RH, eu vi que para atuar com recrutamento e seleção, uma das, um dos cursos que eu poderia fazer ou era gestão de RH ou psicologia. Gestão de RH eu achei muito raso para um rapaz de 17 anos. E aí, eu fui estudar o que era psicologia. E você não sabe o que fez eu escolher psicologia. O que foi? Foi quando eu li que você poderia mudar de profissão várias vezes dentro da mesma profissão. Ah, muito bom. Quando eu vi todo o leque, né? Fantástico. Eu falei, uau. Não vou precisar ficar preso aqui, né? É, então, peraí, eu não preciso ficar no RH a vida inteira. E eu era apaixonadíssimo por RH. Mas eu já tinha visto ali um potencial de futuro. Não pensando em clínica, porque eu não gostava da ideia de clínica, mas pensando em jurídica, em escola, em hospitalar. Aí eu falei, cara, é isso que eu vou fazer da minha vida. É cinco anos, então é um baita de um diploma, né? Considerando as especializações depois. E quando eu não tiver mais afim, se acontecer, eu posso mudar. Ainda tem. Aí eu falo, quanta clareza para um rapaz de 17 anos, mas eu já fazia terapia, então acho que a terapia, ela sempre... Já tinha um certo contato ali. Toda decisão que eu fiz, me divorciar, me casar, empreender, fechar negócios, abrir negócios, ir para o digital, todas as minhas decisões mais importantes da minha vida foram amarradas em bons processos terapêuticos. Não é porque eu sou psicólogo, se eu fosse qualquer outra profissão e tivesse esse histórico de terapia, eu diria a mesma coisa. Caraca, muito legal. E na verdade, todas essas respostas já estavam dentro de mim. Eu só precisava de alguém que fizesse, ligasse o fiozinho ali e fizesse eu escutar a minha própria voz, né? Caraca, muito legal também. E é muito sobre isso, né? Eu acho que o meu contato com a psicologia, assim, é mais sobre a gente mesmo, no final das contas, né? É que a gente normalmente não se conhece o suficiente, assim, ou a gente não dá ouvidos para o que de fato nos move e o que a gente quer de verdade. Muito legal. E como aí, beleza? Foi para a faculdade? Da escola direto para a faculdade? Da escola direto para a faculdade. Não tive folga e comecei. Eu lembro até hoje o dia que eu passei na faculdade. Fiquei muito feliz. E aí comecei psicologia aos 17 anos de idade. E foi estudar fora de Cotia ou foi por aqui mesmo? Cara, eu morava em Calcaia, né? Então eu estudei ali na cidade universitária, na Unip. Então você imagina que já é fora, né? Sim, total. O deslocamento aí, para quem não conhece, é uma hora e meia pelo em trânsito bom. Com o Raposo Travares. Nossa! Que já era travadinha na época, não tanto quanto hoje. E aí começou, né, esse rolê com a Facu. E eu já estava crescendo muito em RH, né? Então eu fui crescendo muito rápido. Tem uma precocidade em mim, né, Anderson? Assim, muito forte. Com certeza. Eu assisti agora, esse ano, eu assisti aquela série do Paulo Gustavo, acho que está na Amazon, não sei, que conta a história dele. E é muito engraçado, porque o Paulo Gustavo tinha muito uma precocidade, ele tinha muita pressa de viver. E super mexeu comigo, porque eu tenho muito essa pressa de viver. Mas eu vivo. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, você só trabalha. Eu não me considero. Então assim, poxa, eu treino quatro vezes por semana, eu durmo sete, oito horas, eu como todas as refeições, eu tiro férias sempre que eu quero. Estou com minha família e amigos todos os finais de semana, cuido dos meus cachorros. Então, é que eu gosto de trabalhar. Então é muito difícil. É muito difícil não trabalhar, entendeu? Porque eu curto mesmo a ideia de trabalhar. Eu não consigo separar quando eu estou trabalhando quando eu não estou. Para mim, é tão gostoso trabalhar que é uma... Por exemplo, eu não tenho Instagram pessoal. O meu Instagram, ele é só profissional. Mas eu não consigo pensar na ideia de ter um pessoal, porque para mim é tudo tão integrado, sujeito, trabalho, vida amorosa, pessoal. Então, eu acho que até me perdi, mas você perguntou da faculdade. Fala pouco, né? Isso é bom, rende assunto, tudo proveitoso, com certeza. É que meus pacientes não deixam falar. Hoje, mas hoje aqui é sobre você. Meus pacientes não deixam falar. Aí eu venho na terapia, venho na terapia não, venho no podcast, eu vou falar. Porque faz uma terapia também, porque o convidado aqui fala e é tudo sobre você hoje. Então está fantástico. É esse o caminho. Mas é muito legal. E isso já me linca, na verdade, assim, obviamente, graduação é uma fase muito legal, mas disso você saiu da graduação para o CLT ainda, ou não? Ou você já saiu para empreender da faculdade? Não, eu estava em RH, então, eu me formo, putz, eu sou péssimo com datas, mas assim, eu me formo em psicologia, eu ainda estou atuando em RH, aí eu me formei em dezembro, em psicologia, em janeiro teve a colação de grau, e aí eu peguei um documento que dizia que eu podia tirar o meu CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia. Nada ansioso, no dia seguinte da colação de grau, minha colação foi numa segunda. Falando em precocidade, na terça-feira, estava eu lá com mais três amigas na porta do CRP, com a cópia do documento, saindo com o CRP provisório, sem saber o que fazer com aquilo. Só que é aí que está a grande questão, eu acho que da minha carreira, e eu falo muito isso para quem vai fazer a transição da CLT para a clínica, se não fosse os dez anos de RH, praticamente, eu não teria o sucesso que eu tenho hoje. Porque eu não aprendi a empreender na clínica, eu aprendi a empreender no RH. Porque eu sempre tive essa visão de ir em busca do trabalho, de não esperar o trabalho vir até mim. Então, nesse primeiro ambiente que eu trabalhei, que era uma consultoria de RH, em vez de eu ficar esperando o trabalho cair, às vezes eu estava lá, Anderson, e eu não tinha vaga para trabalhar. Então, se eu não tenho vaga, eu não tenho candidato. O que eu fazia? Olha só a sacada. Eu pegava o telefone e eu saía ligando para as empresas. Daqui de Cotinha, inclusive. E região. E eu ligava para as empresas, tudo bem, é o Felipe aqui da consultoria tal. Como que você está de vaga? Ah, eu não tenho nada tal. Ah, mas deve ter alguém que não está performando muito bem. Você não quer me passar, mais ou menos, o que que está? O que que acontecia? Eu gerava um vínculo com as empresas contratantes. As empresas me passavam informações antecipadas. Antes de surgir. Olha, aquela operadora de caixa, aquele assistente financeiro, eu contratei faz seis meses. Eu já ia trabalhando isso no off. Quando as empresas disparavam as vagas para todas as consultorias da região, o que que eu fazia? Eu já tinha os candidatos. Já tinha na mão, tudo pronto. Então, era muito fácil. E assim, eu fui crescendo, crescendo, crescendo. A consultoria que eu estava muito. E aí, teve um dia que eu percebi assim, Anderson, que teve um dia que eu falei, chega de fazer as pessoas ricas. Eu vou ter sucesso. Teve um dia que eu olhei assim, que foi um mês que eu fiz a consultoria que eu trabalhava, tinha a meta de faturamento de 60 mil reais por mês. Eu fiz eles faturarem 3 milhões de reais. Caraca. 3 milhões de reais. A gente está falando num Natal. Para dizer que não é um mês, outubro a dezembro. Quando eu vi que eu fiz isso, porque quando eu falo eu, não é falsa modéstia. De fato, é. Eu tive toda a negociação comercial e além de negociação comercial, pôr as pessoas para dentro, que foram milhares de colaboradores. E aí, no final, eu recebi um cheque. Chuta de quanto você acha que foi o cheque da minha comissão. Sei lá. para vender 3 milhões? Teria que ser de uns 30 mil, pelo menos. Eu recebi um cheque de 5 mil reais. Fiz faturar 3 milhões de reais. Caraca. Aquele cheque não era um combinado. Eles podiam ter me pago nada. Só ficar com o salário. Porque não era um combinado. Sim. Mas eu preferia o nada. Entendeu? Sim. Porque não é sobre o dinheiro, mas é todo o período. Para você ter ideia do que eu fiz naquela época, do Detran bater na porta do escritório e pedir para a gente dar um jeito. Porque a gente estava com um volume tão grande de pessoas que não estava dando... Que estava atrapalhando o trânsito. O fluxo do trânsito. Caraca. Para você ter noção, né? Então, nesse dia, eu percebi que eu estava... Que o lugar estava pequeno demais para mim. Não era o contrário. Eu acho que tudo isso foi contribuindo. Então, com menos de um ano de formado, eu fiz o pedido de demissão. Mas aí vem o pulo do gato. Eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde. E à noite eu atendia. Então, eu comecei a me divulgar. Assim que eu peguei o CRP. Lembra o Felipe do dia seguinte do CRP? Comecei a me divulgar organicamente. Porque eu não entendia nada de estratégia de divulgação. Veio um, veio dois, saía um, veio três, vinha quatro, saía um, virou quatro, virou cinco. Quando eu fiz o pedido de demissão, eu tinha quase 10 pacientes. O que aconteceu? Eu saí do RH para viver da clínica. Fiz esse combinado de 12 meses, que era meu dinheiro de rescisão como fundo de reserva. No meu primeiro mês na clínica, eu faturei mais do que no RH. Primeiro mês, Anderson. Atendendo 10 pacientes por semana. Falei, peraí, eu trabalhava 50 horas em RH, porque eu era coordenador, não trabalhava 40. Trabalhava que nem um doido. Eu falei, peraí, se trabalhando um quinto, eu ganho igual? Se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais. E aí, esse foi só o começo, entendeu? Então, foi muito maluco mesmo. Eu gosto de contar essa história do garoto que só tinha essa chance. Então, eu fui para a clínica com sangue no olho. Então, você imagina, 10 pacientes divididos por 5 dias na semana. Então, eu atendia dois pacientes por dia. Sim. Aí, eu te pergunto, adivinha o que eu fazia no intervalo de um paciente para o outro, para captar paciente? Vamos ver se você está alinhado com uma história. Eu imagino que você pegava o telefone. De novo. Vou prospectar, né? Já tinha uma estratégia, digamos assim. Não sei se ainda, naquela época era esse nome de estratégia, mas já tinha uma prospecção ativa de clientes. Exatamente. Só que na nossa área, a gente não pode abordar o paciente. Anderson, tudo bem? Você está afim de fazer terapia? Não é de bom tom. Não é? Sim. Não é ético. Olha, eu precisaria reler o código de ética para dizer se é ético ou não. Mas eu sei que não é de bom tom a gente sair oferecendo terapia. Vamos usar a palavra que não seja ético. Então, o que eu fazia? Eu ligava para as empresas, ligava lá para o Anderson do Procura-se Super-Heróis, falava, Anderson, tudo bem? Felipe, aqui, psicólogo, eu quero levar uma palestra para a sua empresa gratuita para fomentar a saúde mental, para que as pessoas trabalhem com mais qualidade de vida, sejam mais produtivas, que você tenha um clima mais agradável. Eu não vou te cobrar nada, eu não vou vender livro, não vou vender curso. Você abre esse espaço de uma hora para mim? Foi se abrindo os espaços. Então, quando eu falo que eu preenchi a minha agenda de pacientes orgânicos, as pessoas se assustam. Hoje, dentro do método Believe, eu ensino as pessoas um baita atalho. Então, eu pego 16 mil horas de sessão, 8 anos de prática clínica e te entrego um atalho. Eu falo, Anderson, eu não fico o dia inteiro ligando para a empresa, não precisa fazer isso. Olha esse atalho aqui, é tão mais curto. Você pode ir para o rio andando ou de avião, vai de avião, é 40 minutinhos, vai por mim. Então, hoje eu dou esse atalho para os meus alunos, mas, por exemplo, eu tenho alunos que não têm grana para investir. E aí, dentro das 15 ferramentas que eu ensino, existem as ferramentas que têm que investir dinheiro e as que não precisam para que, assim como eu, eles alcancem esse lugar. E o que eu já fazia lá atrás, cara, era marketing de conteúdo e eu não sabia. Só não tinha esse nome ainda. É, talvez. Eu não conhecia. Não sei se não tinha ou se eu não conhecia, mas você percebeu que já fazia. Eu tinha uma estratégia lá. Ou seja, eu vou numa empresa, ofereço o meu valor, meu trabalho. Eu não saía de lá com sessão agendada. Mas se tinha 30 pessoas, 30 pessoas passaram a saber que eu existia. Isso é fantástico. Muito legal. E até hoje eu recebo demandas, resultados disso. Caramba. Isso é muito legal, muito legal mesmo. Porque as pessoas têm uma certa... Aí já não é nem naquela linha de ser precoce e tal, nem nada. Mas as pessoas, elas começam algo e elas já querem ou ter sucesso muito rápido, já ter tudo, ou se colocam barreiras, né? Por exemplo, ah, cara, você se formou, ah, mas eu ainda não tenho a experiência. Mas eu... E acabam não fazendo com essa desculpa aí, né? De eu ainda não sou, ainda não tenho. E essa sua história é totalmente no sentido contrário. Se eu ainda não tenho, eu vou conseguir. O que eu tenho que fazer? E essa ação, esse fazer, sempre traz muito resultado. Isso é fantástico. E aí você coloca... Também atrelando a essa questão de já ter o método também, né? Então aproveitando também... Na verdade eu ia te perguntar dos desafios de empreender. Mas aí já linkando com o desafio de empreender, com a criação desse método. Como que sai da linha de um psicólogo presencial e convencional com o desafio de empreender? Porque, não sei se todo mundo sabe, mas você não tem que lidar só com o paciente, mesmo sendo um psicólogo, porque você tem que empreender, você tem curso, tem locação, enfim, tem funcionário, tem que lidar com tudo do empreendedor. Aí eu queria que você colocasse um pouquinho antes de a gente entrar no método também, essa questão de empreender no seu ramo. Quais os maiores desafios que você já passou nesse campo? Olha, Anderson, não existe prática clínica sem empreender. Então se você quer ser um psicoterapeuta clínico bem sucedido e acha que clínica e empreendedorismo são coisas separadas, pare agora. Cara, não existe. E essa é a maior dificuldade. É você gerir todo o negócio. Eu falo que na carreira do psicoterapeuta clínico, atender é o que demanda menos, por quê? É o que a gente sabe fazer. É o que a gente estuda, a gente faz supervisão, a gente vai atrás. O que mais demanda a nossa energia é aquilo que a gente não sabe. como financeiro, jurídico, fiscal, contábil. Você sabe quantas vezes eu não gritei pra você por questões contábeis até hoje. Eu apanho com isso. Então acho que o meu maior desafio nunca foi sobre os pacientes, mas foi sobre tudo que está em torno da clínica. Marketing, divulgação, estratégia, posicionamento. Tudo que está em torno, eu tenho a sensação que é a maior dificuldade. No meu caso, eu tenho uma grande dor, que na verdade é um problema bom, que foi a precocidade. Então assim, eu estou no RH, monto meu consultório, peço demissão no prazo de um ano. Eu faço tudo isso. Em um ano, eu saio de duas salinhas pra 14 consultórios. E 60 profissionais atendendo, 14 atendimentos por hora. Então eu tinha uma clínica que tinha 14 especialistas atendendo por hora. Então assim, eu cresci muito rápido, né? E aí, essa precocidade trouxe inúmeros prejuízos. E o maior foi de saúde mental. Porque você imagina, eu gerir 3 mil atendimentos particulares por mês. Eu e minha sócia na época. A gente que você também conhece, nós tínhamos que gerir. E é muito difícil, Anderson. Eu geri você como psicoterapeuta, porque você está aqui na sala fechada com o paciente. Você não controla. Eu não posso chegar pro seu paciente e falar, e aí, tudo bem? Você está gostando da terapia com o Anderson? Isso não é legal. Então eu acho que esse foi o maior desafio meu. Eu cresci muito, até um ponto de eu falar, não, peraí, eu quero ser menor. E aí, é nesse processo que eu estou agora, de ter uma equipe minúscula, né? Ter a minha agenda de pacientes muito bem sucedidas, né? E estar no digital é ensinando psicoterapeutas a levar saúde mental pro mundo. Porque eu não dou conta de atender todo mundo que me procura. E de algum modo, o método Believe é sobre ensinar as pessoas a também chegarem pra essas pessoas. Caraca, fantástico. Então, na verdade, você sai de uma lógica que estava atendendo muito presencialmente, e te gerando estresse, e tendo muitas coisas, muitas demandas, querendo ou não, principalmente em horas e gestão. Mas aí você vem pra uma redução onde você atende mais pessoas. É isso que eu estou entendendo? Porque, de certa forma, no digital, então, o seu alcance é muito maior, né? É, assim, a minha agenda de pacientes, ela é uma agenda grande, quando eu falo, os psicoterapeutas se assustam. E aí, o que começou a acontecer foi que, em 2016, os psicólogos começaram a bater na minha porta e falaram, Felipe, o que você está fazendo? O que é isso? Né? Rapaz jovem, cheio de espinha na cara, com a agenda lotada. O que você está fazendo? E isso era um almoço, os cafés, vem aqui no consultório, vamos tomar café, vem aqui conhecer. Vamos trocar uma ideia. Era isso. Só que Felipe Maronese, com a visão sempre empreendedora, opa, existe uma dor aqui. As pessoas estão querendo uma informação minha, eu estou dando várias informações. Rapidamente criei um curso presencial, né? Pra ensinar os psicoterapeutas a terem sucesso. Isso em 2016. E aí eu fiz muito esse curso, sempre presencial, em grupo. Depois isso virou uma mentoria. Porque o que começou a acontecer, né? Começou a acontecer algo muito difícil. Um dia eu recebi um comentário, pra você ver como o hater é uma coisa delicada. Um dia eu recebi um comentário de um hater dizendo assim, ganhar dinheiro com a psicologia realmente não é fácil, mas concurso é. Ponto. E aí nesse dia, Anderson, eu percebi que as pessoas estavam me colocando num lugar que tá cheio de gente. Tá cheio de gente na internet te ensinando a ter sucesso sem nunca ter chego nele. Sim. Tá cheio de gente te ensinando a andar de Tesla sem nunca ter saído do Celta. E desculpa, eu acho que tem alguns segmentos que não é sobre ter ou não ter. Tem coisas que você tem que saber pra ensinar. Então imagina, eu tô lá falando de faça atividade física, faça terapia, coma direito e eu tenho uma vida completamente maluca. Desregrado. Não faz sentido. Então nesse dia eu falei, peraí, a internet está me associando a um grupo de psicoterapeutas que nunca viveram da clínica e estão dando curso ensinando a viver disso. E eu não sou essa pessoa. Eu nunca ofereci curso pra terapeutas. Terapeutas começaram a bater na minha porta, não só de Cotia, não só de São Paulo e não só do Brasil. Caraca. E aí, começaram a bater na minha porta pra aprender metodologia, né? E eu fui lá e criei um produto. Então foi quando eu declinei. E aí, durante muito tempo eu fiquei só com a mentoria, né? De 2018 em diante eu fiquei só com a mentoria. Então só individual. Então pra você ter seis horas do meu lado, dez mil reais na conta, você tem seis horas do meu lado. Se não, você fica na sua casa, eu fico no meu consultório com a minha agenda cheia. E aí, depois de muito trabalhar isso dentro de mim, eu entendi que todo dia abrindo o Instagram, cara, todo dia eu abri o Instagram e ouvi anúncio de quem nunca viveu da clínica ensinando a viver da clínica. Abri o Instagram, vem aprender 10K. Vem aprender não sei o quê. Ah, eu falei, não tem como. O chamado, ele grita, né? O propósito, ele grita. E aí foi quando eu falei, bom, eu vou realmente ceder. E aí qual que foi a minha maior dificuldade? Ir pro digital e ter um produto frio. Ter um produto distante das pessoas. E o Believe, ele foi completamente diferente de tudo isso. Eu não consigo dizer que o método Believe é uma formação online. Porque a minha troca com os alunos é tão grande, né? A minha última turma tiveram 100 alunos. Eu sei o nome de todos. Quando todos interagem, eu sei quando todos comentam em cada lugar que cada um tá. E por que que eu sei? Porque eu não vivo de vender curso, né? Então, esse é um tempo que eu dedico pra ensinar pessoas a estarem num lugar de mais merecimento. Então, o Believe tem dado super certo. Tem funcionado muito. Porque eu consegui mostrar. Os haters continuam aparecendo, né? E eu entendo que, hoje eu consigo entender que isso é um sinal de um bom trabalho. Porque pra quanto mais gente o seu trabalho chega, mais pessoas ele vai incomodar. Pessoas que acham que não faz muito sentido, que enfim, né? Isso é muito legal. Inclusive, na entrevista passada, a gente teve uma menina, né? A gente é uma mocinha ainda, 20 e poucos anos, influencer e tal. E que teve a vida muito impactada por esses haters. Porque ela começou como influência, ela não tinha um corpo muito assim. Era um pouquinho, né? Um pouco mais gordinha, digamos assim, pra um padrão. E, cara, as pessoas caíram matando. E uma menina de 19, 18, 19 anos na internet e causou alguns males pra ela. É linkando isso com a questão da psicologia. Você, obviamente, que é uma pessoa estruturada e com muita bagagem e estrutura. Então, o seu lidar com isso... Na verdade, você acabou pegando o limão e fazendo um suco, né? Você pega essa dificuldade e transforma em uma oportunidade. Exatamente. Mas e aquelas pessoas que estão aí na internet e a internet dá voz pra todo mundo? Até comentei com ela, inclusive a gente já postou essa semana uma paradinha assim, um cortezinho. Onde eu dizia que, embora eu acredite verdadeiramente que as pessoas boas são a maioria, tem algumas pessoas que são ruins ou têm atitudes ruins. E fazem um estardalhaço, né? Fazem um barulho muito grande. E como lidar com isso? Uma dica sua profissional mesmo, assim, pensando na sua experiência e, obviamente, na sua profissão. Pra gente não se deixar abater ou não ser incomodado por esse barulho dessas pessoas. Desse barulho ruim, né? Mesmo. Porque tem pessoa que parece que só quer ver o mal, cara. Olha, Anderson. Anderson, hoje eu escolhi não lidar. Mas é uma dica interessante. Então, como lidar com hater é entrando no perfil e bloqueando. E ele vai ter o grande presente de nunca mais receber nenhum material seu no digital. Então, hoje o jeito que eu lido é bloqueando, entendeu? O fato de eu gerir as minhas contas, os meus negócios. Eu sou head do meu negócio. Eu sou a cabeça de tudo. Então, isso me dá know-how de olhar o comentário e entender. Não respondo. Foi outra coisa que eu aprendi a não responder hater. Por quê? Eu faço um anúncio falando pra você vir pra jornada psicoterapeuta de sucesso. Que acontece segunda, terça e quarta que vem. Já tem nada, aproveitando, vamos dar e fazer também. Não vamos passar muito rápido. Então, quer dizer que segunda-feira já vai ter... Segunda, terça e quarta da semana que vem, dia 26, 27, 28. Agora é de junho. Tem a jornada psicoterapeuta de sucesso. Que é um evento gratuito de três dias. Sem pagar nada, gratuito. Zero reais que eu vou te ensinar todas as estratégias do consultório de alto valor. E não é que eu vou te ensinar pra você comprar o curso depois. Pois, obviamente eu vou abrir as inscrições pro método depois. Mas você já vai sair com ouro. E aí você tem a opção de ficar com diamante ou não. Então, a jornada psicoterapeuta de sucesso, eu vejo muito como a oportunidade de eu democratizar o acesso a uma informação valiosíssima de quem não tem grana pra pagar. Então, só pra você ter ideia, são 124 slides de conteúdo. Eu não vou ficar lendo slide, porque eu não sou cara de ler slide. Mas só pra você entender a profundidade do conteúdo. Então, falando de quantos anos de experiência nesse mercado? Oito anos só de clínica, né? Quantos mil atendimentos? 16 mil sessões realizadas. E aí, falando do hater, cara. Antes eu comentava o comentário do cara e eu tentava levar ele pra um outro tipo de perspectiva. E aí, Anderson, eu parei pra ver que assim, se você entra no meu perfil, vê um único vídeo de 30, 60 segundos, e você já constrói toda uma narrativa de quem eu sou, eu não vou conseguir, em menos tempo que isso, te fazer ter uma ideia diferente de mim. E hoje eu entendo que o meu trabalho vai atrair muito o hater, porque eu trabalho num ponto de dor muito difícil, que é o bolso das pessoas, né? Então, sempre que você fala de dinheiro, de grana, de sucesso, você tá trabalhando com algo que é o mais íntimo das pessoas, que é o bolso. Sim. E é algo muito legal, assim. É que eu, por ter já um contato com essa parte de infoproduto, ter trabalhado um pouquinho com marketing, a gente vê que tem um trabalho muito grande, né? Por trás, porque uma coisa tem um método, tem uma lógica, e até entregar todo um trabalho que tem por trás pra falar que você vai entregar isso gratuito, e sabendo um pouquinho, né? Porque eu sei um pouquinho de outros trabalhos, o quanto isso é custoso, o quanto você dedica tempo, o quanto o seu tempo é valoroso, ainda mais hoje com o que você entrega. Cara, é uma baita oportunidade que a gente tem aí. E pra quem é isso? Qual seria a sua persona, o seu público dessa jornada? A jornada psicoterapeuta de sucesso, ela é pra psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta, psicanalista, é quem é terapeuta no segmento de saúde mental. Hoje a maioria dos meus alunos são psicólogos, temos até psiquiatras. Tem até médico. E ela, temos três médicos hoje dentro do método. A JPS, muita gente acha que é pro cara que, ou pra mulher que, quer ter a agenda completa. Também é pra esta pessoa que quer ter uma agenda completa, com um honorário digno, e que faz jus à entrega que você faz no consultório. Mas eu falo de vários pilares dentro do Believe. Então a gente fala de atração e conversão de pacientes de alto valor. A gente fala de gestão de excelência, né? Então a gente fala de uma gestão de ponta, porque você sabe muito bem que não adianta você ter uma sessão encantadora. Se você não tiver uma gestão de qualidade, essa pessoa não vai ficar. A gente ensina o 60 por 40 dentro da jornada, que é 60% da sua renda feita da terapia, e 40% sem ser só pela venda da hora a hora, porque é cansativo. Por exemplo, em dezembro eu pego 20, 25 dias de férias. Quem que vai pagar a minha hora? Meu paciente não vai pagar a minha sessão enquanto eu tô na Europa. Não faz sentido, nem eu gostaria que ele pagasse. Porque eu sou um adulto e pago minhas próprias contas. Então eu ensino isso também. Então tem quatro pilares aí, né, fundamentais, que quem vier pra JPS, o link tá na bio do meu Instagram, vai conseguir ter um pouco mais de profundidade sobre uma clínica. Aproveitando, falou do Instagram, o arroba... Psicólogo Felipe Maronesi. Maronesi com S. S de sapo e de igreja. Maronesi, muito bom. Vou colocar o arroba aqui no chat, pessoal. Aí, ó, a galera que tá assistindo, vai ter o arroba aí já no chat, a gente já vai, já segue lá, né, já linka, já vai ter muita informação muito bacana lá. Será muito bem-vindo. Cara, muito legal e é muito bacana, porque é como... Você já falou isso, na verdade, né, assim, não é sobre dinheiro também. E é muito claro dentro do que você faz, do que você entrega, o valor disso no sentido de servir. E não tô falando de servir uma pessoa específica, as pessoas de um modo geral. E dentro do coaching eu vejo muito isso. Quando você trabalha em algo, quando você consegue fazer algo, que você serve muito às pessoas, isso traz muita prosperidade, acaba estando ligado. Você vê isso também no... Você tem essa... Você consegue fazer essa relação? Nunca tinha feito esse paralelo. E, de fato, faz muito sentido o que você falou. Às vezes eu fico me perguntando, né, qual que é o propósito de Deus na minha vida, porque eu sou tão abençoado com a minha família, com as minhas relações, né, com a minha carreira. E fez muito sentido isso que você trouxe, porque, de fato, assim, Anderson, eu me desconecto de tudo, de um jeito, assim. Eu me aproximo tanto da história daquele paciente. Sabe, eu consigo, assim, tanto é que essa era a minha luta de atender somente online, porque eu me entrego tanto. E foi na faculdade que eu tive esse feedback de um supervisor. Ele falou, Felipe, tem certeza que você não quer a clínica? Seus processos, eles desdobram tão bem. E eu me entrego, de fato, assim, eu me entrego muito. Tanto ao ponto de eu ter aquele exercício de suspensão diária no processo para não me aproximar tanto, de tanto que eu entrego. Eu acho que faz muito sentido isso que você falou, de talvez esse doar, ele esteja voltando. E eu nunca tenha feito essa analogia. Legal demais. Muito bom. E aí também, ainda com um pouquinho em relação disso, assim, algumas pessoas têm muita dificuldade de encontrar a sua missão de vida, de trabalhar com aquilo que de fato é a sua missão. Você, eu vou perguntar por perguntar, mas você acha que hoje você trabalha com aquilo que é a sua missão de vida? Cara, a minha missão de vida é transformar a vida das pessoas e levá-las para um lugar de mais amplitude das suas possibilidades de ser e existir. E hoje eu faço isso no meu consultório, com os meus pacientes, levando eles para o maior lugar de possibilidades de ser e existir e também com os meus alunos. Então, eu sou muito realizado. Não consigo mais me ver sem uma coisa ou outra. Eu amo atender, assim. Eu me vejo velhinho atendendo. Eu acho que só paro de atender se, de fato, eu não tiver mais saúde mental ou física para isso. Do contrário, cara, é muito rico ser psicólogo clínico. Eu viajo sem sair do lugar. Eu tenho experiências gastronômicas sem sair do lugar. Eu namoro várias pessoas mantendo a minha fidelidade. Cara, eu estudo várias coisas. Então, assim, hoje é muito difícil, Aline, assim, Anderson, eu sentar numa mesa e você falar de algum assunto comigo que eu não tenho algum tipo de repertório. Caraca, que legal isso. E são os pacientes, inclusive, que traz. É muito louco, assim, como tem uma troca, né? Muito rica, assim. Eu falo que o paciente, ele não faz ideia como ele nos marca, né? Às vezes eles acham assim, nossa, Felipe, tem agenda cheia, tal, tá, não sei o quê. Mas não, cada paciente, ele tem o seu lugar, assim, e isso é muito maluco, assim. Sabe, a capacidade que eu estou aqui de estar atendendo você, sair para uma próxima sessão e a semana que vem, quando você chegar, eu saber exatamente o que precisa ser feito, porque eu estava absolutamente compenetrado e dedicado, sabe? Eu admiro muito, porque eu sou TDAH, então eu tenho um déficit de atenção. Caraca, interessante. Eu tenho um déficit de atenção altíssimo, né? Eu achava que eu teria que anotar tudo e depois eu descobri que tudo é treino. Caraca. Né? Outra dica fantástica aí também. É, ainda que eu tenha um déficit de atenção, eu treinei minhas habilidades para quando eu estou dentro dos meus 50, 60 minutos, eu, de fato, estar te ouvindo. Estar presente. Né? Presente. Caraca, isso é muito legal. Muito legal mesmo, isso é muito legal. E hoje a gente tem muitas... Ouve-se muito falar também, não só em TDAH, né? Mas também em outras, não sei se é correto chamar assim, mas doenças ligadas emocionais, eu diria, depressão, ansiedade, muitas coisas. Porque pegando esse gancho que eu quero, porque eu ouço muito falar, né? Hoje, não só de TDAH, como outras questões ou até doenças emocionais. Pegando esse gancho que você comentou do TDAH, como psicólogo, como você vê isso hoje? Essas coisas sempre existiram, sempre foram muito presentes, sempre tiveram muitas pessoas com essas questões? Ou é, de fato, algo muito mais moderno e por conta dessa vida que a gente tem de muito trabalho e internet e muitas coisas que quer colocar ali? Não, fica tranquilo, tá tudo bem. Dentro dessa lógica, assim, você acha que sempre houve, sempre teve muitas pessoas com esses problemas ou é uma questão mais moderna mesmo? De acordo com a vida que a gente leva hoje em dia? Cara, tem várias respostas para essa sua dúvida, né? Existem várias patologias, sim, que já existiam. Elas só não eram identificadas e, por isso, não tinham protocolos de tratamentos. Mas a gente sabe que a globalização, a tecnologia e tantas outras questões trouxeram várias outras patologias, né? Então, tem muita doença para vir, muitas que veio e ficam. Infelizmente, elas não vão embora, elas permanecem. Mas ainda tem muita coisa por vir. Por exemplo, quando a gente vai estudar sobre os efeitos da pandemia na saúde mental, isso ainda é muito raso. Mas se perguntar para 10 médicos, 10 neurologistas, pelo menos um 6, 7 ali vai falar, olha, olhando para o meu repertório de pacientes, eu vejo, sim, questões importantes aí. Então, é muito delicado, né? Mas falando de TDAH, de déficit de atenção e tantas outras questões, estão aí na humanidade e eu acho que tem fatores que potencializam eles. Então, hoje, nós somos muito mais bombardeados de estímulos. A gente está o tempo todo recebendo estímulo. O tempo todo. A gente não sai de uma tela. A gente está o tempo todo recebendo estímulos. E isso absolutamente aumenta a nossa capacidade de ficar desatento, de dispersar tudo isso. Então, o TDAH com certeza impacta. E você acha que isso impactaria outras questões, como essa linha de depressão, ansiedade? Está ligado também a essa lógica de quantidade de informação ou é muito mais... Tudo é muito mais rápido, né? Com a internet e tudo mais. Então, você está conversando aqui com o filho, mas não está porque está no celular. Está, enfim, com a cabeça em vários lugares. O que eu vejo é que a gente não está presente. Então, hoje em dia, a gente não está presente na nossa história. Então, a gente come sem estar presente. A gente conversa sem estar presente. A gente faz várias coisas sem estar, de fato, conectado ali com a situação, com o momento. Isso, obviamente, vai potencializar em aparecimento ou potencializar algo que já existe. Que, às vezes, eu já sou ansioso e me torno mais. Às vezes, eu já estou num quadro depressivo e isso potencializa, né? Então, tem vários fatores que contribuem. Caraca, legal. Interessante. Muito interessante. E você, dentro das pessoas que você atende, pensando em quantidade, assim, tem algum segmento, sei lá, eu atendo mais pessoas para tratar de depressão ou mais para tratar de outros problemas? Problema de relacionamento, né? Que você já teve um paciente lá. Ah, entendi. Então, mas tem algum segmento que você atende mais ou não? Cara, eu gosto de atender o existir. Como assim? Explique. É, dentro do marketing, é muito comum as pessoas falarem de nicho, 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 nicho. Quem não é especialista em algo, não é bom, é generalista. Eu, eu gosto de trabalhar o existir. Eu não gosto de pôr as pessoas numa caixa. Então, todo dia que eu chegar no meu consultório, vai ter mulher grávida com transtorno de ansiedade generalizada. Eu, Felipe Maronese, psicólogo, não curto, né? E não existe nenhuma normativa que me obrigue a colocar todo mundo numa caixinha. Então, eu gosto muito, quando eu fui para a fenomenologia, que é uma abordagem muito fundamentada na filosofia, eu fui para trabalhar o existir. Porque vamos pensar que eu atendo só transtorno de ansiedade. Cada paciente é único e terá sua peculiaridade, sua individualidade ali. Então, hoje, se eu for te falar o que eu amo atender, eu amo atender, meus olhos brilham e eu fico muito animado quando chega no consultório. Eu amo trabalhar carreira. Então, o Believe, ele não é à toa. Eu amo trabalhar carreira, eu adoro trabalhar carreira. Amo trabalhar relações amorosas. Então, eu estudei sobre terapia de casal e sou psicólogo de casal também. Adoro trabalhar demandas de casais. E questões cotidianas, como a própria ansiedade, humor deprimido, né? Questões familiares. Eu acho que seria ali o centro do meu trabalho hoje. Sim, interessante. Mas atende muito mais demanda, né? Além disso. Atendo o existir. Porque o que eu vejo, né, Anderson, é que é quase impossível um paciente chegar no consultório com uma única demanda. E é legal porque eu fiz um estudo dos meus oito anos. E esse estudo, o que foi? Eu peguei todos os pacientes que eu atendi e eu classifiquei em três palavras-chave. Top 1, top 2 e top 3 de demanda. E aí eu fui vendo que ninguém, pelo menos na minha narrativa, tem uma demanda só. Então você chega ansioso, algo te deixa ansioso. Você chega deprimido, você chega com dificuldades de comunicação, você chega com insegurança. Então quando a gente vai vendo todas as demandas de pacientes, você vai ter que trabalhar a profundidade do existir, entendeu? Então às vezes você se especializou em transtorno de ansiedade. Você vai ser muito bom naquilo. Mas a demanda do existir daquele paciente não é sobre ansiedade. A ansiedade é como ele se manifesta no mundo. E aí você vai ver, ele tem um histórico de abuso sexual. Ele teve uma mãe narcisista. Então aquilo que você não se especializou é a real dor dele. Enquanto você não trabalhar essa profundidade, ainda que você seja especialista nisso, você vai ser um cara que só trabalha sintoma. Que é importante esse cara no mercado. A gente, eu preciso trabalhar sintoma, porque tem paciente que chega só com sintoma. Mas é importante também que a gente olhe o indivíduo além do sintoma. Quando o paciente permite, né Anderson? Tem paciente que quando você trabalha sintoma, ele tá bem, ele vai embora. Ele não quer voltar ali. Só que aí ele entra num ciclo vicioso. Como assim ele não permite? Ele não dá abertura? Cara, no segmento de saúde mental, tem muito paciente que é urgência e emergência. Então eu chego aqui, tô com uma dor de garganta, não tô nem conseguindo falar. Você me dá um antibiótico. Remediar. Eu tomo quatro dias do antibiótico, eu tô bom. Mas o médico falou que eu tinha que tomar sete. Eu não vou tomar sete. No quarto eu tô bom, pra que eu vou ficar tomando remédio? Então, no segmento da saúde mental, tem muito paciente, por exemplo, o nutricionista. Eu falo que, nossa, os nutris sofrem muito mais do que a gente da saúde mental. Porque eles têm muito essa dificuldade de adesão. Né? Então, eu vejo que tem muito paciente que ele é imediatista. E tá tudo bem. Desde que no final ele sai, olha, realmente seus sintomas melhoraram, tá tudo bem você ir embora. É importante olhar pra isso. Se alguma coisa acontecer, é importante você voltar. Eu falo que no meu consultório não tem correntes e nem cadeado. O paciente é livre pra ficar, pra continuar e pra ir embora. Legal demais. E tem algum caso que te marcou, assim, sem, obviamente, sem falar o nome nem nada, mas quando você pensa nos seus pacientes, que falou, cara, determinado caso de uma história, assim, que foi muito, muito marcante nessa sua história. Sim. Porque você comentou agora que a pessoa é livre e tal, eu fiquei imaginando lá dentro. Tem muita coisa, 16 mil. Eu tenho... Tem algum nessa linha que marcou? É, eu tenho uma história de uma demanda que eu me identificava muito com aquela demanda, com aquela história daquele indivíduo. E aos 23 anos descobre um câncer. Caraca. Né, e aí aquilo é quase como se o câncer fosse meu, assim. E a gente tinha um vínculo absurdamente profundo, terapêutico, obviamente, e eu tive que trabalhar muito em supervisão e na minha terapia, porque foi muito difícil. Acho que foi o único momento mais difícil da minha carreira de separar foi esse momento. Acho que de todos os pacientes que eu tivesse ali, eu não teria tido esse nível de pegar pra mim. Porque muita gente fala, Felipe, você atende o dia inteiro, você atende demais, e você sai bem, você ainda... Eu falo, gente, você treina e você aprende que é um trabalho. São histórias, às vezes, não muito fáceis de trabalhar, mas que se você estiver ali só absorvendo o negativo, você não vai poder devolver pro paciente o que ele precisa. Né? Então, eu tô ali num lugar de ajudar ele a cuidar dele, e não o contrário. Mas teve esse caso que eu acho que foi muito emblemático na minha carreira, assim, de eu sofrer além do necessário mesmo. Né? E no final, ficou tudo bem pra todo mundo, que eu acho que... Obrigado. É a parte que mais importa, assim. Só que você vai criando, e eu falo que não é uma casca, meus olhos lacrimejam, às vezes eu fico, abraço, né? Então, eu não sou uma pessoa fria, mas eu aprendi que se eu for trabalhar com saúde mental e absorver tudo, eu não terei saúde mental. Logo, eu não posso trabalhar com o que eu não tenho. Caraca, muito legal. É... E eu imagino a dificuldade disso. É porque, justamente, cabe essa pergunta que todo mundo faz, porque você é um ser humano, você tem as suas emoções ali, né? Então, você tem que ser profissional o suficiente pra conseguir entregar o que aquela pessoa precisa, e ainda assim, é humano, você vai lembrar da história, você vai ser impactado. Então, muito, muito interessante. E assim, Anderson, o paciente, ele não quer que você tenha dó dele. Interessante também. Ninguém procura terapia querendo que você tenha dó dele. Caraca. É... Você ficaria confortável estar na terapia, minha mulher me traiu. Coitadinho. Você não merecia... Pô, as pessoas não nos pagam pra gente ter piedade delas. Entendeu? Então, por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o processo terapêutico pode virar uma conversa de bar muito rápido. E como nós, psicólogos e terapeutas, não fazemos isso acontecer, não deixamos, perdão, a gente fazendo a tal da supervisão, né? Não sei se você já ouviu falar de supervisão. Eu quero. Você comentou, e eu ouvi falar pouco, mas aí eu procuro, curioso também pra entender. Você sabe, Aline, o que é a supervisão na psicologia? Não, não sei o que é. Sabe, amiga? Ninguém sabe. André. Gente, é muito legal isso, mas o nosso conselho de psicologia, ele recomenda, não é uma obrigação, deveria, que nós, psicólogos, a gente tenha um supervisor. Então, é alguém mais experiente que a gente, mais gabaritado que a gente, que nós levaremos os nossos casos para discutir com este profissional, que também é psicólogo, sem quebrar o sigilo dos pacientes, dando nome, informações confidenciais, para nos ajudar a entender se a gente tem feito, de fato, o melhor para aquele paciente. Caraca, isso é fantástico. É claro que assim, eu atendo 35 pacientes por semana. Então, para eu falar de 35 pacientes na minha supervisão, eu tinha que ficar a semana inteira em supervisão. Não ia nem trabalhar. Então, uma vez por semana, eu escolho um ou dois casos que são os casos mais complexos que eu levo para esse espaço. E é riquíssimo isso, porque eu aprendi muito na minha supervisão como cobrar, como me posicionar. Então, por exemplo, a gente tem um combinado, você falta, vira e mexe, você não avisa, você não desmarca. Hoje, eu tenho repertório suficiente para no final da sua sessão falar, Anderson, eu separei 10 minutos aqui porque eu queria falar uma coisa que eu estou um pouquinho chateado, pode ser? Olha, Anderson, você tem tido essa e essa postura dentro do processo psicoterápico. Eu sei separar que não tem a ver com a satisfação do meu trabalho, mas ainda assim, quando você faz isso, ativa no terapeuta Felipe isso daqui. É isso mesmo que você está querendo comunicar? não, Felipe, pelo amor de Deus, Anderson, você é livre, você pode faltar sempre, você nem precisa vir mais se você não quiser, mas este é um espaço que a gente tem algumas responsabilidades, né? Então, imagino que se você chega aqui, fique uma hora na sala de espera, eu não te atenda, não te mande um WhatsApp, primeiro, você vai ficar preocupado porque você sabe que não faço isso, segundo, você vai se sentir desrespeitado, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse cumprimento dos papéis, tá bom? Então, eu não quero que a próxima vez que você falte, você me avise porque, se eu não avisar, ele não vai gostar. Eu quero que você tome propriedade sobre o comprometimento desse espaço, entendeu? Eu não quero que você me dê satisfação para eu não ficar chateado, não é isso, mas é que você tome propriedade. Se você me disser, Felipe, eu sou bagunçado na vida, eu não aviso mesmo, quando eu faltar, fica em paz, eu vou te pagar conforme a gente combinou, não precisa ficar preocupado, tá tudo bem. Ok, você me sinalizou que você funciona daquele jeito, tudo bem. Não é por isso que eu falo que eu não consigo atender estrela, atender gente que tem uma agenda doida que nem a minha, porque assim, tem muita gente que acha que a gente só atende aquela pessoa. Eu falo, olha, meu querido, se eu atendesse só você, eu não estaria dentro de um shopping de alto padrão, não estaria. O valor seria outro. O valor seria outro. Então, muita gente acha que a gente trabalha só para aquela pessoa. E aí, muito do que eu aprendi a me valorizar foi na supervisão. Então, se você é terapeuta, não faz supervisão, ou se você não é terapeuta e não sabia, nós, psicoterapeutas, fazemos sim supervisão. E muita gente fala, Felipe, por que você usa o termo psicoterapeuta? Porque eu gosto de olhar para o universo além da questão só dos psicólogos. eu acho que a gente tem 500 mil psicólogos no Brasil, é um número bacana, mas a gente tem muitas outras pessoas fazendo um trabalho sério, comprometido, que também faz parte do universo da psicoterapia. legal, muito legal, muito bom. E vai ter exemplo aí, acho que não só para psicólogos, para pessoas que são profissionais liberais, é uma baita sacada. Porque você tem uma metodologia, você tem um custo, você tem um porquê de estar ali, um porquê de agendar e marcar, então é legal, fica a dica aí para o pessoal, então isso é muito legal de verdade. Tem muita gente que me segue que não é da saúde mental, que gosta dos insights, assim, cara, eu acho que empreender é você olhar para a pessoa, se você tem um negócio, você só tem uma missão a fazer, olha para o seu cliente, observe, enxergue ele, mas olhe com profundidade, se você fizer isso, você vai ter um mapa do seu negócio na palma da sua mão. Muito legal. Que legal, que legal. Eu quero aproveitar esse momento, a gente tem um momento aqui também, dentro do nosso podcast, dentro do nosso bate-papo, que inclusive dá o nome, né, do Procura Super-Heróis, que é a gente identificar algumas habilidades do nosso convidado que são para nós superpoderes, daí vem o Procura Super-Heróis. E para mim, nesse papo aqui, embora a gente tenha muito papo pela frente, já fica muito evidente algumas coisas, algumas habilidades suas que obviamente fizeram ser quem você é e ter um retorno mais do que merecido que você tem hoje. Essa versatilidade, o ser comunicador, que você também é um comunicador nato, fala muito bem e muito claro, então consegue transmitir muito claro, então para mim isso também é um superpoder, mas esse ser empreendedor também é um superpoder fantástico, porque muitas pessoas não conseguem se desenvolver o quanto elas merecem, porque não conseguem praticar algumas coisas que esse ser empreendedor seu traz e acaba fazendo com que você tenha muito resultado, obviamente, e não se contentando em querendo sempre mais, em ter sempre metas, em estar sempre em movimento, então isso é muito legal. Quero dizer para ti que para mim, um desses superpoderes que fica muito destacado, de fato, eu vou dizer que é esse seu empreender. na verdade estava na minha cabeça muito claro, cara, eu acho que é esse ser comunicador, essa versatilidade, mas esse empreender, porque para mim vai além dessa palavra, empreender no sentido de ter um negócio, é no sentido de entregar, de ajudar as pessoas, de conseguir levar algo a mais, de servir, esse ir além, então eu quero dizer para você que para mim, que eu fico ali, e como ela fica ali por trás nessa hora, eu fico nesse papel, né gata? Você viu como está bonito, inclusive, é que as pessoas não estão vendo, né? Ainda bem, senão você ia ter problema. Está linda, é melhor assim, viu? É melhor assim. Mas para mim, eu quero dizer que aí a gente usa esse momento para dizer e destacar e chancelar, endossar aqui você como um super herói para nós, e aí para isso, quero dizer que essa caneca é o seu presente, para que você se lembre desse momento, ela tem do lado ali um podcast, ela tem uma palavra atrás, fala aí, o Encontrei. Encontrei. Porque para nós, fica aqui, registrado, estará registrado e salvo aí, para sempre, que você para nós é um super herói, viu? E sempre que você olhar para essa caneca que é um presente que você vai levar, que você se lembre desse momento, viu? E que você continue e tenha energia para continuar salvando o dia eternamente com esses vários super poderes que você tem, tá bom? Muito obrigado, amei sua leitura, de fato, eu levei muito tempo para entender que o empreender não tem a ver com ter um negócio. Cara, isso é muito legal. Ele é a atitude, né? Você, sabe aquela coisa, a visão de dono? Sim. Que o pessoal pede hoje na CLT? É isso mesmo, você não precisa ser dono. E tem muita gente na CLT frustrada, infeliz, porque tem visão de dono, mas não é reconhecido como tal. Legal, muito legal. Muito legal a sua leitura. Que legal. E se você for falar de você, você tem essa facilidade também? E comente, além de ter uma facilidade, não. O que você acha que para você é sua maior habilidade hoje? Nossa. Porque isso também é algo que muda com o tempo, obviamente, de acordo com o que a gente vai evoluindo. Mas se for falar hoje, Felipe Maronese, qual é a sua maior habilidade? Eu acho que é a criatividade. Uau, que legal. Eu tenho uma cabeça de inovação. Sábado, a gente estava revisando os materiais da jornada Psicoterapeuta de Sucesso. São 124 slides. Meu time pediu para eu tirar 30%. Eu falei, eu não vou tirar, porque eu acho que você, ser dono do seu negócio, tem umas vantagens. Você pode falar, não vou fazer, porque eu não quero. Não precisa se justificar. Não vou tirar. Na verdade, era para tirar, eu coloquei até mais material. E aí, eu estava com uma amiga que ela é Head de Marketing, ela é formada em Marketing pelo ESPM e tal, e ela ficava perplexa. Ela falava, Felipe, tudo isso daqui, eu estudei nos dois anos de especialização. E você nunca estudou Marketing. E eu tenho essa questão da criatividade muito forte, que vem muito desse lugar que eu acabei de falar, de se colocar no lugar do cliente. Então, quando você se coloca no lugar do cliente, na experiência, então hoje um paciente, quando ele entra no meu consultório, ele tem a experiência do olfato, porque tem um cheiro que tem uma intencionalidade. Então, o cheiro, ele tem uma intenção, a iluminação tem uma intenção, a decoração tem outra intenção, tudo tem intencionalidade. O café que está ali, o chá, a hora de escolher os terapeutas que estarão do meu lado, então tudo existe uma intencionalidade. Então, eu acho que a palavra-chave da minha carreira, hoje eu diria que é criatividade, até mais do que eu empreender, porque é essa cabeça que não para, que às vezes eu falo, gente, me dá um remédio para parar, porque eu sou muito hiperativo nisso, uma cabeça muito criativa. E quem é criativo inova, e quem inova se distancia da média. Você vai para um lugar diferente, porque durante muito tempo, Anderson, eu tinha um problema seríssimo com cópias. as pessoas de me copiar assim, ctrl-c, ctrl-v. E depois eu entendi que está tudo bem a cópia, porque quem é criativo está sempre pensando no próximo, no novo. Bom demais. Cara, isso é fantástico. Isso me remete e me traz também, gata, para falar, não só falar aqui, pessoal, manda pergunta aí, e chamar, não só perguntas, se tiver alguma mensagem, algo para mandar aí, aproveitando, Felipe Maronese está aqui com a gente, vamos aproveitar. Tem uma galera aqui. Já tem alguma coisa? Vamos aproveitar e ouvir umas perguntas, porque você comentou, então vamos abrir, é muito legal, sempre vem perguntas fantásticas. Tem sim, mas antes eu queria falar que eu fiquei curiosa para ir lá conhecer, o cheiro intencional, eu fiquei curiosa. Eu já vi isso, já conheci, e é verdade, é muito legal. Sei quem está aí, mas eu fiquei. É toda uma experiência do cliente. Fantástico. Primeiro um comentário, o Vitor Machado falou que quer saber aonde você compra suas roupas, que ele te achou muito estiloso. Olha, que legal, uma pergunta que foge da, está vendo, vai além da psicologia. Vitor, obrigado pelo seu comentário. Bom, aqui no Brasil, metido até, né? Bom, eu gosto muito, primeiro que eu adoro comprar roupa usada, eu adoro, eu adoro comprar coisas usadas, por exemplo, inclusive eu preciso, eu preciso de uma escrivaninha, porque começou uma pessoa nova lá no time, eu preciso de uma escrivaninha. Primeiro lugar que eu vou pesquisar é OLX, é coisa usada. Que legal. eu adoro comprar roupas usadas, coisas usadas, nem sempre eu consigo, porque eu acho muito louco essa coisa de você reaproveitar, e você dar sentido. Quantas peças você tem no seu guarda-roupa que não faz sentido? No mínimo, eu chutaria umas 20. No caso da Aline, um pouco mais. Imagina você trocar com outras que fazem sentido sem pagar nada por isso. Uau. Eu sou super a favor da moda circular, então, Vitor, o Enjoy é bem legal para isso, e o Etiqueta Única também, que são dois aplicativos aí para roupas usadas. Mas falando de marca, eu gosto muito de Zara, gosto muito de Reserva, no Brasil, no Brasil é ótimo, aqui, e aí a gente vai para outras possibilidades, como Gutti, Louis Vuitton, que eu gosto bastante da pegada, tudo de um estilo mais cinza, um pouco mais discreto, sem tanta estampa, eu acho que é isso, mais assim, que das grandes é Zara, e Reserva, eu curto bastante assim. Muito legal, e aproveitando, eu sei que tem mais coisas também, mas só esse gancho, que há uma importância, né, do visual, da presença, e a roupa passa por isso também. Eu vou ter que responder isso. Tudo comunica, tudo comunica, pele comunica, acessório comunica, olho no olho comunica, roupa comunica, hoje na internet, a gente vive na era do digital, do Instagram, do TikTok, a gente só faz isso com o dedo. E o que faz você parar pra ver um vídeo, não é o que a pessoa está dizendo, mas é o que ela comunicou antes dela abrir a boca. Então, respondendo a questão de vestimenta, tudo comunica, absolutamente tudo. E postura também, você pode estar de Gutti, da cabeça aos pés, que eu acho extremamente brega, inclusive, esse monte de estampa, e ter uma postura que comunica cansaço, desleixo, indisposição, e por aí vai. Caraca, muito legal. E, Vitor, né? Vitor. Vitor, querido, eu tenho uma consultora de imagem estilo, o nome dela é Nicole, ela é uma querida, de Cotia, uma mulher empoderadíssima, acabou de ser mamãe, e pros meus alunos do Believe, a gente tem aula com a Nicole, que ela ensina um pouco. Eu tinha uma dificuldade muito grande, Aline, que eu não conseguia não usar jeans. Quando eu fiz a consultoria de imagem com ela, eu tinha mais de 20 calças jeans, eu só usava jeans, você lembra dessa época? E ela falou, eu vou te desafiar, nunca mais você vai usar jeans. Eu falei, imagina, você nunca vai conseguir isso. Aline, te juro, hoje, se eu coloco jeans, eu me sinto estranho. Nossa. Então, é uma dica, por exemplo, muita gente acha que eu uso roupa cara, não, eu aprendo a escolher o tecido certo. Tecido comunica muito bem. Então, um tecido, ele pode parecer uma roupa muito barata, ou uma roupa muito refinada, e não tem a ver, necessariamente, com o preço que você paga. Caraca, muito legal. Olha só, saindo totalmente da psicologia, e uma dica fantástica. E, Vitor, só uma coisa, você não está vendo ele inteiro, viu? Porque está estiloso da cabeça aos pés, está vendo só da cintura para cima. Tudo comunica. Próxima pergunta, Joaquim. Novamente, Joaquim, muito obrigada de novo. Dando aquela força, beijão, Joaquim, você é fera. Vocês são, né? Você é Elisa. Ele mandou assim, boa noite. Como você vê a saúde da nossa região na sua especialidade, sabendo que o SUS, a fila é gigantesca? Olha, Joaquim, existe uma precariedade absurda no que se refere à saúde mental em Cotia, o que a gente vê de rede de atendimento de volume no SUS para a quantidade de munícipes é totalmente incompatível, né? A saúde mental, ela é, sim, muito deixada de lado, pouco priorizada, e aí a gente precisa de medidas públicas, né, de saúde para que ajude a olhar para isso. mas é muito, é, todas as vezes que eu precisei indicar algum paciente para a rede pública, eu nunca tive um paciente que não conseguiu o atendimento, mas a fila, a qualidade, tudo isso, às vezes faz com que eu e meu time tenhamos que recorrer a São Paulo, né, a capital, para pronto-socorros maiores e tudo isso. então acho que a gente tem um trabalho amplo de fazer e assim, gente, não existe saúde sem saúde mental. Essa frase é uma frase do Leonardo Abraão, que é um psicólogo, criador do programa Janeiro Branco, da campanha Janeiro Branco, e o Leonardo Abraão, ele fala, um psicólogo de Uberlândia, sem saúde mental, não há saúde, ponto. Então a gente tem que parar de separar a saúde física da mental, não existe, saúde é saúde. Você pode estar ótima com seus exames, mas se sua cabeça não estiver bem, você continua não saudável. Então é muito importante entender isso. Achei sensacional. E faz total sentido, né? Nunca tinha pensado, nunca tinha ouvido, na verdade, essa frase. A gente não pode separar, né? Mas faz sentido demais, faz sentido demais. Poxa, a cabeça manda em tudo, eu diria, né? Exatamente. Cara, muito legal. Inclusive é a produtora de muitas das nossas doenças físicas. É verdade. É verdade. Bruna Sinoca perguntou, Felipe, a partir de quantos anos conseguimos detectar o TDAH? Então, o TDAH você pode identificar ele já ali na adolescência, né? Mas aí você precisa fazer uma sequência de testes. Então, tem neuropsicólogos que identificam até antes da adolescência já o TDAH, né? Ali com oito, nove anos. Então, para isso, você vai precisar ser submetido a um processo de avaliação. Hoje, o melhor especialista para avaliar o TDAH é um profissional neuropsicólogo, que ele é formado em psicologia e tem uma especialização em neuropsicologia. Ele, juntamente com o psiquiatra, faz parte da rede mais indicada para fechar um diagnóstico. É muito delicado quando a gente fala de TDAH, porque muita gente está por aí falando que faz avaliação e não tem profundidade. São muitos testes, é um processo completo, complexo, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo que se você ler lá o SID de doenças mentais, você vai achar que você tem todas. Porque todo mundo tem aquilo, porque a gente está falando basicamente de comportamentos e emoções, mas o diagnóstico ele precisa ser muito delicado. Eu recebo muito ali no consultório homens, mulheres, jovens e mais velhos que tiveram diagnósticos errôneos pela vida toda. E aí, você trata algo que não existe, ou que até existe, mas não é aquele o foco do sua dor, você não tem melhora. E aí, você precisa fazer isso. Depois, fica tudo bem, mas aí você fala, poxa, como teria sido minha vida se não fosse dez anos tratando aqui uma depressão que é um transtorno bipolar também com a depressão. Então, é muito interessante que a gente aprenda a ter mais profundidade e escolher os profissionais certos. Fantástico. Um beijo, Bu. Obrigada, Bru, pela pergunta. Milene Fischer, qual o tratamento para uma pessoa bipolar? Então, quando a gente fala de transtorno de personalidade, você precisa ter um protocolo de atendimento. Então, por exemplo, a psiquiatria é o profissional indicado para fazer a parte da medicação. Muita gente tem transtorno emocional, transtorno mental e procura qualquer médico. Ah, eu tenho uma dermato de confiança, eu tenho uma gineco de confiança. Isso impacta muito, porque o que um dermato, um gineco aprende sobre medicação psiquiátrica, você concorda que é muito mais raso do que um cara que só trabalha com isso? Uma psiquiatra que só trabalha com isso? Então, o protocolo, eu diria de cinco pilares, tá? Isso não só para bipolaridade, mas que fomenta muito a saúde mental. A gente fala da psicoterapia com o profissional psicólogo, que vai ajudar muito nessa questão de treino de habilidades, de você aprender a regular bem as emoções, psiquiatria, a atividade física, a alimentação saudável e você ter uma qualidade de vida, de lazer também alinhada. Eu acho que esses cinco pilares, se você for olhar para depressão, transtorno de ansiedade, bipolaridade, transtorno de personalidade borderline, tantas outras questões, você sempre vai cair nesses pilares, né? Psiquiatra bem alinhado, psicoterapia bem alinhada, uso da medicação, higiene do sono, treino das habilidades sociais, terapia. Então, a gente cai num ciclo muito parecido, obviamente, cada transtorno com a metodologia diferenciada para cada um. Caraca, muito legal. Eu acho que eu nunca ouvi alguém falar dessa profundidade, o que tem, por exemplo, até a questão de atividade física impacta também. Total, os estudos mostram, né, que a atividade física associada com a alimentação mais balanceada tem um efeito muito terapêutico na nossa vida, né? E muitas vezes, Anderson, a gente tem uma vida do cão, desculpa o português, e a gente chega lá no remédio ou no psicólogo e quer que ele transforme a nossa vida. e aí a gente sai de lá e volta para o lixão, volta para o ambiente tóxico, volta para relações tóxicas, volta para o álcool, volta para a droga, volta para a compulsão, entendeu? Então, equilíbrio, eu acho que a palavra é equilíbrio. Mais uma vez, soa clichê, né? Mas a gente vê que os pacientes que seguem os protocolos têm melhor aderência realmente no tratamento, têm melhor evolução. Caraca, muito legal. Muito, muito legal. Mais do que respondido. Mais uma pergunta, Gustavo Portela. Qual a melhor forma de acabar com a escassez financeira? Olha, Gustavo, reconhecer que você está em escassez financeira já é um bom ponto. Então, você reconhece que você está em escassez financeira. De agora em diante, você tem que entender se a sua escassez é só financeira ou se, na verdade, a falta de dinheiro reflete faltas de atitudes, falta de buscas por um lugar diferente. Então, a gente tem que entender. Às vezes, a gente acha que o problema está na falta de grana. O Whindersson Nunes, com depressão, podre de rico, tem seu próprio avião. Gisele Bündchen, depressão maravilhosa, riquíssima, né? Padre Fábio de Melo, super espiritualizado, com depressão. Então, muitas vezes, a gente coloca a falta de algo como essa questão. Então, para lidar com seus recursos, com a sua escassez financeira, tem que entender. Se o seu problema é só grana, maravilha, você não tem um problema. Você já sabe qual que é o problema, você vai buscar agora a solução. E uma coisa eu te falo, viu Anderson, que eu aprendi muito, é uma frase extremamente clichê. Dinheiro atrai dinheiro. Isso é horrível de dizer, mas, de fato, quanto menos grana a gente tem, mais difícil é. Então, se você está num lugar de escassez, eu te entendo muito, muito, muito. Porque, de fato, é muito difícil. Você fazer um real virar cinco, dez, é muito mais difícil do que quem já tem um recurso maior. Mas que isso não vire uma desculpa e que você se inspire. É uma coisa que eu faço muito, assim. Eu sigo e aprendo e admiro muito essas pessoas que vieram de baixo. Então, assim, a própria Boca Rosa, a própria Natália Biuri, a própria Anitta, né? Então, são pessoas que eu tenho muita admiração pelo lugar que vieram, né? A Boca Rosa, poxa, a menina veio do nada, está morando aqui do meu lado numa casa de dezoito milhões de reais, entendeu? É uma baita casa, diga-se de passagem. Uma mulher, assim, que, sei lá, se ela cobrar cem mil reais por meia hora de conversa, as pessoas devem pagar, porque é impressionante a cabeça, né? Então, muita coisa, eu escuto muito podcast, leio, vejo muito o próprio Instagram dessas pessoas, na música, a gente tem alguns exemplos, então, eu acho, como é o nome dele mesmo? Gustavo. Gustavo. Você precisa se cercar de gente que não tem um discurso de escassez, mas também de gente que não tem uma vida elitizada e vai te jogar na cara todo dia que é fácil. Então, busque histórias de pessoas que realmente vieram da escassez e transformaram as suas vidas, não com marido ou esposas ricas, mas através, realmente, da virada de chave profissional. Achei incrível. Muito, muito legal mesmo. Muito, muito. E obrigado pela pergunta, Igor. Obrigado mesmo. Nossa, Fê, está muito bom esse podcast mesmo. O pessoal está elogiando bastante aqui, falando que está amando o conteúdo. Nós também, né? Nós também. O Léo Pereira disse, mandou assim, Felipe é um profissional incrível, sigo ele no Instagram, já participei do Jornada e ele tem uma visão 360 na psicologia. Então, um elogio. Obrigado, Leonardo. Léo, né? Obrigado, Léo. Rose Maronesi, boa noite, que convidado lindo esse. Olha, quem é você que fez? Mamãe? Não sabia que o meu estava assistindo, assim, eu fico vermelho. Mãe, você é a razão de tudo isso. Quando eu penso em sucesso, me vem você à cabeça. Você é a mulher de mais sucesso que eu já vi na minha vida, porque não tem nada mais digno do que alguém que abriu mão de tudo para viver em função da família. Então, você sabe que eu te falo muito isso, que eu jamais teria tido a coragem de largar tudo para viver em função da minha família. Então, você é o meu maior exemplo de sucesso, de propósito e de não desistir do que você acredita. Que lindo. Uau, que lindo. Poxa, você falou agora há pouco, eu admiro muito as pessoas que vieram do nada e tem sucesso. Mas eu também admiro muito quem fala da mãe, sabia? Eu particularmente. Eu tenho uma ligação com a minha mãe que é fantástica, de Deus. E quando alguém fala da mãe ou algo assim, eu fico emocionado e eu acho muito lindo. Eu admiro demais. Então, parabéns por isso também, viu? Obrigada. Muito legal. E beijão para a Rose Maronesi. Beijão, viu, Rose? Beijo, Rose. Eu tenho tatuado aqui o nome dela no pé, mas eu fiz só o Rose porque ela não gosta do nome inteiro, entendeu? Você viu que está a Rose aí, né? Só a Rose. Ela não gosta, se eu falar o resto, ela não. Deixa baixo. Então, deixa baixo, deixa só o Rose. Mas é, eu acho que família, né? Família, amigos, né? Hoje, né, eu acabo não tendo o tempo que eu gostaria porque minha família é grande, né? Então, a gente se divide ali em pedaços, tudo, mas a gente está sempre junto, a gente tenta sempre estar conectado. É impressionante como a gente tem a simplicidade, sabe? Tipo, vamos estar junto, se vai ser carne, pizza, cachorro quente, a gente, isso é muito bacana, eu acho que a minha família me ajuda a manter esse pé no chão. Tipo, você veio daqui e você continua sendo esse. E isso é muito difícil, você sabe? Porque teve um dia que eu estava, eu estava num shopping, almoço, jantando, nem era um restaurante caro, tal, e aí chegou um WhatsApp que uma pessoa da minha família estava passando dificuldades financeiras. Aí eu comecei a chorar horrores, assim, porque quando a grana vem, né, para quem vem de um lugar de escassez, junto com a grana vem uma palavra chamada culpa. Eu falo para quem, que nem quem é mãe, né, quando você sai da maternidade, você sai com três malas. A mala do bebezinho, porque é um bebezinho, é uma coisa gostosa, mas é uma mala que você vai carregar a vida toda, a mala da maternidade, com as roupinhas do bebê e a mala da culpa. Né, e eu falo que quando você alcança a liberdade financeira, você vem junto com a mala da culpa. Pô, eu tenho um baita sucesso no meu segmento, mas eu não sou o Neymar. Se eu quero fazer um cruzeiro, eu consigo ir, pagar o meu cruzeiro, eu já não consigo pagar o cruzeiro da família toda. Eu consigo ir pra praia, eu até consigo levar um outro, mas eu não consigo proporcionar. Então, assim, isso gera muita culpa. E eu levei muito tempo pra entender isso, que o meu lugar não era esse, e que, inclusive, a minha família não quer estar neste lugar. A minha família quer comprar o próprio carro, quer comprar o próprio imóvel, quer fazer a própria viagem, né, e isso é muito legal, assim, que hoje eu tenho uma relação com mais clareza de qual que é o meu lugar, né, que eu posso proporcionar sim coisas diferentes, mas que o que eles mais querem é eu bem e eu perto. E a presença, isso é fantástico. A presença. E isso não tem valor, viu? Quanto vale, né, a presença de quem você ama? Bom demais. E aí, gata? São essas as perguntas de hoje. Obrigado, gente. Obrigado pela presença. Obrigada a galera que interage. Isso é muito legal. Eu gosto demais. Sempre perguntas muito legais, né, muito ricas. Coisas que talvez aqui a gente às vezes não lembra de perguntar, mas que agregam demais. Mas muito legal, muito maneiro, muito legal mesmo. Você, uma pergunta um pouco diferente também, e se é que você quer responder também, tá? Vixe. No sentido de relacionamento, como você está hoje? Você é casado, solteiro? Porque, com certeza, alguém que vai assistir vai passar isso na cabeça, eu acho. Ah, então, gente, eu sou muito privilegiado na vida pelas minhas relações amorosas. Eu casei muito cedo, eu casei aos 21. Caraca, ficando novinho mesmo. Casei cedo, tive um casamento que eu fui muito feliz, durou oito anos, me separei, e eu estou numa nova relação, né, que já vai fazer três anos. Ter casado. É, olha, eu namoro, eu namoro. Vamos rotular. Eu namoro, não é um casamento, mas a gente está construindo uma história juntos. estamos juntos nessa jornada aí. Que legal, bacana. Eu gosto de perguntar, né, sempre quando eu venho a pessoa que eu falo. É, a Aliança trocou de dedo, gente, porque eu emagreci. Então, por um bom motivo. Legal, ainda bem, né, foi por eu emagrecer. Muito bacana. É, e quero te perguntar também, é, já tem o projeto aí, né, na verdade, lembrando que segunda-feira tem o evento, mas quero perguntar dos projetos futuros também. Qual aqui que você tem de futuro, de projeto já que você pensa hoje? Cara, eu quero viver. Eu acho que eu trabalhei muito nesses dezessete, trinta e dois, dezessete anos já. Cara, eu tenho trinta e dois anos, eu trabalho há dezessete. Caraca, mais da metade. Já aposenta ou não aposenta? Olha, falando em aposentar pelo governo, vai dar uma tristeza, né? Mas não vamos falar disso, não. Mas assim, de verdade, o que eu quero muito como meta é liberdade geográfica. Eu coloquei na meta que isso é janeiro, só que meu trabalho envolve vida de pessoas, né? Então, eu tenho uma demanda online hoje de pacientes, mas eu tenho uma demanda presencial grande. Então, eu estou trabalhando para que a partir de janeiro alcance a liberdade geográfica. Então, esse é o meu maior sonho hoje. Esse é o meu objetivo. É eu poder saber que eu vou acordar não sei em qual estado, cidade, país, e eu vou estar ali. Eu sei que essa vida meio nômade, ela pode... Eu talvez não aguente muito tempo. Eu acho que talvez eu nem aguente tanto. Mas eu quero viver a possibilidade de ser geograficamente livre. Eu acho que liberdade é uma palavra que... Tudo que eu faço é pensando na liberdade. Eu amo o meu trabalho e me dá liberdade financeira. O meu trabalho me dá liberdade de tempo. Eu amo o meu trabalho e ele vai me dar liberdade geográfica. Então, eu acho que se tem liberdade no meio, me chama que eu vou. Eu gosto da possibilidade de ser livre, porque a liberdade não existe. Ela é uma ideia que a gente constrói, porque a partir do momento que eu tenho que escolher se eu vou trabalhar presencial ou livre em qualquer lugar, já é uma escolha. Então, esse conceito de liberdade, falando do ponto de vista filosófico, Sartre diria que é uma condenação. Mas, ainda assim, eu acho que esse é o principal objetivo. Não é faturar mais dinheiro, não é ter mais alunos e nem ter mais pacientes. É realmente alcançar a liberdade geográfica que está batendo na porta. Que legal. E parabéns também. Fantástico. Fantástico. E quero te perguntar também sobre espiritualidade. Não sei se... A gente nunca conversou disso, eu acho. Não. O que você... Mas eu te vejo, assim, espiritualizado, né? Dentro da minha visão, embora seja um pouco até. Mas como você é? Você é um cara espiritualizado? Como é você nesse sentido de fé? Cara, eu sou... Eu pratico menos do que eu gostaria. Eu acho que é o campo mais em déficit de hoje na minha vida. É o campo espiritual. Eu já... Minha avó foi evangélica a vida toda. Uma mulher muito fiel. Então, eu já tentei ir para o evangelho. Não sei se é assim que fala. Já tentei o catolicismo. Já tentei a Umbanda. Já tentei o espiritismo de Allan Kardec, né? E eu não sei se não é nada disso. Eu sei que tem todo aquele discurso que a espiritualidade está dentro da gente. Mas eu preciso de um lugar. Eu sei que eu preciso de um lugar. Então, se alguém tiver algum convite espiritual para me levar, me chame que eu estou aberto. Mas eu tenho muito autoconhecimento. Eu sei que eu não encontrei o meu lugar ainda. Tem lugares que eu me sinto mais próximo de Deus, mais conectado, que me faz bem. Mas eu ainda estou procurando este lugar. E eu não vou criar uma religião porque eu não tenho nem conhecimento para isso. Então, eu vou atrás de uma que já exista. Isso é muito legal, sabia? É... Numa fase da vida eu também procurei me encontrar. Assim, me encontrei. Hoje eu tenho esse preenchimento. Mas é muito legal. Eu gosto muito dessa ideia de procurar, de estar aberto. Mas você... É muito claro que você tenha fé em Deus. Total. Então, isso é muito legal. Então, está no caminho certo, com certeza. Muito legal. E você comentou também de uma forma rasa assim, quero aproveitar para perguntar, no sentido de esportes também, na questão física. Como é? Como que você se cuida? Você falou que treina, mas eu queria falar um ser mais específico também. Eu odeio academia. Eu nunca gostei do ambiente de academia porque eu gosto de ser livre. A academia me traz um aprisionamento. E aí, eu descobri no vôlei... Olha aí. Viu o uau ali, né? Eu descobri no vôlei a possibilidade de eu me divertir enquanto eu faço atividade física. Caramba. Então, às vezes, eu fico horas jogando e eu não percebo que eu estou fazendo uma atividade física. E eu sei que o vôlei não substitui a musculação, que é uma atividade indispensável. mas hoje eu faço vôlei três vezes por semana e estou mais feliz do que se eu fizesse três dias de musculação. Vou morrer mais cedo? Não vou carregar uma mala? Tudo bem, por enquanto. Mas, velho, eu me preocupo com isso. Mas eu amo o vôlei. Eu amo a proposta. O esporte é fantástico. Eu sou desde criança, né, gata? A Aline também é do vôlei. O vôlei é apaixonante. Não tem como. E o vôlei é a comunidade, né? É o conceito. Não é só jogar vôlei. Eu adoro esporte, assim. Todos os esportes. Eu me identifico e pratico muito mais o futebol. Eu sou do futebol também desde criança. Não pratico tanto como já foi assim, mas não largo de maneira nenhuma também. E é muito legal. E que legal saber que você curte o vôlei, que tem o esporte também. E que as pessoas pratiquem também, que conheçam e encontrem algum esporte. O Gustavo, que comentou e fez a pergunta, inclusive, que é o meu amigo e irmão, ele diz, ele sempre, ele é personal, ele esteve aqui, ele põe o programa número 2, hashtag número 2, o gol. E ele disse que, cara, ele falou que tem alguma coisa, ele sempre fala, não importa o que você gosta, assim, se você está falando, ah, mas eu não gosto de esporte, é que você não encontrou aquilo que você gosta. mas tem uma infinidade de opções e com certeza a pessoa vai encontrar, né, algo que ela se identifique mais, que tem uma característica que vai agradar mais e quando ela encontrar, não largue, tem certeza que ela não vai largar, com certeza. Mas muito legal, Fê, eu acho que, perguntei muita coisa aqui, ficou muito claro, assim, aí quero te falar, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Não, acho que a gente já se conhece, né, da vida, eu acho que é mais parabenizar pelo espaço, oportunidade das pessoas contarem as suas histórias, né, e é muito bom ouvir histórias, porque quando a gente escuta a história de alguém, a gente pausa um pouco a nossa e às vezes a nossa história dói um pouco, ela cansa, então é legal esse espaço de você poder contar e trocar, né, muito legal. Muito legal, que bom, obrigado, obrigado, agradecemos. Obrigado a vocês. Com certeza. Isso é muito bacana, eu tinha te falado que nesse final, eu queria que você preparasse uma mensagem, algo que agora, para ter um momento onde você vai olhar para a sua câmera como se estivesse de fato olhando, porque é isso quando as pessoas nos assistem, né, a gente olha nos olhos, e você também falou da importância disso, e como a gente atinge muita gente imaginando que essa mensagem de fato vai chegar para o mundo inteiro, e vai, né, eu quero que você olhe para a sua câmera ali e deixe uma mensagem que de fato você está tocando em você agora e você sinta como algo importante para as pessoas. Tá bom, vamos lá então. Quem sabe faz ao vivo? É isso aí. Se quiser tomar uma água ali para dar uma olhada, está tranquilo? Bom, eu já estive num lugar que ninguém acreditava em mim, eu já estive num lugar que eu sabia quais eram os meus sonhos, aonde eu queria chegar, o que eu precisava para chegar, e não tinha apoio nenhum. Eu já estive nesse lugar e eu levei muito tempo para descobrir que eu não precisava de ninguém, que a vida acontece realmente na nossa solidão, que aqui nós estamos sozinhos e somos responsáveis pelas nossas escolhas, resultados, até temos pessoas que podemos compartilhar algo. E enquanto você não for o alguém que acredita em você, a sua vida não vai se transformar. Pode parecer algo muito clichê e óbvio, mas você não precisa que ninguém acredite em você, você não precisa que ninguém apoie você. Você precisa você mesmo acreditar em você. Eu tenho tatuado para que eu nunca me esqueça, nenhum dia da minha vida que enquanto eu acreditar em mim, valerá a pena viver. Então, eu termino essa trajetória aqui nesse podcast incrível dizendo acredite. Uau, fantástico. Obrigado. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Até comentamos contigo, né? Antes de começar aqui que o Believer está também atrelado ao nosso podcast. O fato de estarmos aqui é por acreditar, né gata? É isso aí. É a música de abertura, né? É, está atrelado. Então, fantástico, né? Nada é por acaso, né? Tudo se conecta, né? Tudo se conecta. Tudo se conecta. Fantástico, muito legal. Adorei a mensagem também. Muito forte, inclusive. Muito legal. Cara, muito bacana mesmo. Mas, quero te agradecer muito, muito, muito pelo papo, pela entrega, pela energia boa, por compartilhar tanta coisa valorosa, né? Nesse bate-papo aqui. Super bate-papo. Já adiantei muitos conteúdos aqui, mas o melhor está por vir, como diria Clemilda Souza. Clemilda, como eu sempre falo, né? O melhor está por vir. Muito legal. E relembrando que, segunda-feira? Segunda, 26 de junho, 9 da noite, nós temos o início da Jornada Psicoterapeuta de Sucesso 4.0, um evento 100% online, gratuito, que eu vou ensinar psicoterapeutas a sair de onde está e chegar até 50 mil reais de faturamento mensais com o seu consultório. Parece impossível, mas, vem com o mestre que você vai pegar uma carona nessa carruagem. Caraca, fantástico. Será por onde? Será ao vivo pelo YouTube, é um link secreto, então só vai conseguir participar quem se inscrever pelo link na bio do meu Instagram. Quem se inscrever pelo link na bio vai cair num grupo secreto também e aí vai receber e aí vai receber o link secreto também. Bem na hora da live. Porque é gratuito, então tem que ter todo um rolê secreto, entendeu? Para eu atrair as pessoas certas para o evento que mereçam ter uma transformação na carreira ainda em 2023. Caramba, imperdível, né? Não precisa nem falar o quanto é imperdível. E é isso aí, galera. Antes de finalizar, você precisa falar da festa junina, o arraiá no dia 7. Olha, cara, eu ia esquecendo de falar. Que pecado. Vamos lá, vamos pular fogueira aonde? Olha, dia 7 e 8 de julho terá o arraiá do portal. Aqui num bairro, aqui pertinho, inclusive, da gente, de onde estamos no estúdio, no portal da primavera. Será dia 7 e 8 de julho e terá toda a sua renda, toda a sua renda mesmo, tudo o que arrecadar, tudo o que vender, tudo o que arrecadar, todas as prendas, tudo, 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 revertido para o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o SESP. E a organização é meu amigo, o irmão Celinho e uma galera que está por trás ali. E você pode ajudar com o valor que quiser, da maneira que quiser, com a doação que você quiser. E você vai ajudar demais. É um projeto lindo, é o segundo ano que ele está fazendo. O primeiro foi o ano passado, e ele fez ainda com a esposa dele, inclusive ideia dela. E esse evento é com certeza para lembrar da Aika. E todo mundo que conheceu sabe disso. E é fantástico, é um trabalho incrível, 100% sério. E é muito legal, né? Quando a gente encontra pessoas que fazem esses trabalhos sociais e sério, como o Celinho está fazendo novamente. E é isso aí, galera. Vai ter aí, tem aí o link, gata, na descrição. Está na descrição o link para a doação. É só clicar lá no linkzinho, já vai te levar para um local em que você determina quanto você vai ajudá-lo através do Pix. Mas se quiser ajudar de alguma outra forma também é só entrar em contato. Deixa no comentário aí que o próprio Celinho vai entrar em contato com vocês ou chama ele, a gente deixa o contato dele aí também, é só entrar em contato com a gente, que é muito legal e vale muito a pena e é um projeto muito lindo e merece essa atenção. E esquecendo, né, gata? Isso ia ser muito sacanagem. Sim, mas eu estou aqui para te lembrar. Muito bem. Isso é demais. Muito legal. Muito legal, então. Segunda-feira, dia 26, 27, 28. Só entrar lá no seu Instagram que aí já vai ter esse link secreto. É, na verdade, o link está lá. A pessoa se inscreve e aí na segunda ela já recebe o link da primeira aula ao vivo. Show de bola. Fantástico. Vai ser um evento bacana. Vai ser incrível, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Muito bom, meu. Alguma coisa? Quer agradecer alguém? Mandar um recadinho? Eu quero agradecer a vocês do podcast Procurando Super-Heróis e Heroínas, né? Que seja realmente a continuidade de um trabalho aí que ajude, porque é isso, né? Eu acho que é a oportunidade de você levar para o mundo algo bom. Eu estava falando isso ontem para o meu namorado, né? Eu estava vendo Fantástico e olha que eu odeio assistir televisão, eu não curto ver televisão. E aí eu estava reparando assim que eu falei, gente, virou o Datena. Eu falei, gente, mas é tragédia atrás de tragédia. Tudo bem, reflete a nossa vida, o mundo lá fora está uma tragédia, mas será que você precisa consumir só tragédia? Né? Sim. Então, será que você também não pode consumir um conteúdo mais positivo? Eu falo muito isso das redes sociais, né? Então, olha quem você está seguindo, olha o que tem aparecido para você. Vamos fazer um detox na vida. Às vezes a gente fala que a nossa vida está pesada, que as coisas não saem, mas parece que você está dentro de uma areia movedice e você mesmo não está se movimentando para sair. Então, acho que o que eu diria para vocês continuarem esse projeto e para você que está assistindo, acreditar em você e consumir o melhor que o universo puder te dar. Cara, isso é muito legal e está atrelado ao que a gente faz com certeza, assim. A gente tem dentro da nossa missão, né, gata? É levar grandes histórias como a sua hoje aqui, inclusive, grandes exemplos para que as pessoas vejam que é possível, vejam que a gente pode mais, a gente merece mais e tem inúmeras histórias incríveis aí que às vezes não tem um espaço para de fato contar essa história e estamos aí. Se Deus quiser, será sempre de muito sucesso e terá histórias incríveis como a sua e aproveitando, queremos novamente agradecer, viu? Pelo atendimento, por estar com a gente, por vir, por trazer essa energia boa, por trazer tanto conteúdo de qualidade para que a gente possa ser exemplo e mostrar para as pessoas através desse nosso canal, né, gata? Muito obrigado, Feito, de verdade. Obrigado a vocês todas, a nossa operadora fofa também. Então é isso, tá? Vamos dar um tchau aqui, a Deia vai colocar a gente na câmera central para a gente dar um tchau. agradecer a todo mundo que interagiu, que curtiu e quem ainda não fez isso já entra e já curte, já se inscreve no canal, já compartilha com todo mundo, vai ficar salvo no YouTube, então muita gente eu tenho certeza que vai usar esse conteúdo e vai ser muito valoroso, sem dúvida nenhuma. Certo? Vamos dar um tchauzinho aqui, Feito, beijão no coração de todo mundo, uma ótima semana para quem está vendo hoje na segunda, mas vai ficar salvo. Beijo para todo mundo mesmo, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Até, tchau, tchau, gente.